Uma maneira você trabalha, então, com algo criativo, a partir aqui de 2022 para frente, se você é algum designer, social media, gestor de tráfego, copywriter, gestor de mídias sociais, bom, eu tenho, então, um publicitário, então, hoje aqui eu vou fazer um resumo de mais de 250 páginas do livro chamado Confissões de um Publicitário, do renomado David Ogilvie, nós vamos entender aqui quem foi este homem, que, de fato, é considerado um dos pais da publicidade moderna, e que, Diego, mas você fala de designer, o que tem a ver publicidade, bom, tudo, tudo porque ele vai falar aqui principalmente sobre como você fazer bons anúncios, como você fazer, então, anúncios que vendem, como você, então, fazer o layout, ilustrar os anúncios da melhor maneira possível, como conquistar clientes, como manter clientes, como ser um bom cliente, bom, eu me surpreendi com a leitura, já estava aqui na minha cabeceira há muito tempo para ler, e eu decidi, então, fazer essa live aqui, nessa live 97, que nós estamos aqui, chegando próximo aqui da live de número 100, eu quis fazer um início aqui, então, isso aqui vai estrear aí o que eu vou chamar futuramente de resumo de livros, resumo de documentários, enfim, comenta aqui depois o que você gostaria que eu fizesse resumos, para não só, é claro, pegar aqui o que o autor escreveu, passar pelo meu filtro, a minha visão, uma das coisas aqui do Dicas Visuais, né, realmente é essa questão do simbolismo do cubo mágico, onde não tem a ver com inteligência, tem a ver com eu ter a minha visão, ou ter a visão dele, então, a gente vai lá e une nossas visões, e a partir daqui vem a inovação, a partir daqui que vem a criatividade. Bom, dentro disso, então, eu quero, então, começar aqui com você, na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo, e eu quero fazer uma aposta aqui com você, eu tenho a certeza que até o final desse vídeo, você vai aprender alguma coisa, se você não aprender nada de novo, se nada do que eu disser para você nos próximos minutos aqui, nada para você não, beleza, tudo isso eu já sei, cara, me manda uma mensagem que eu vou te dar alguma coisa de valor meu, alguma coisa, tipo, eu não posso me prometer dinheiro, mas eu posso te dar, talvez, algum curso, uma consultoria, eu quero te desafiar, você ficar até o final, e se, de fato, alguma coisa que nós vamos ver aqui não fizer sentido para você, ou então nada de novo sobre o sol, bom, me manda uma mensagem que a gente vai conversar, e eu vou entender você, se, de fato, alguma coisa que, caramba, tudo isso eu já sei, então, de fato, eu vou te presentear por isso, tá, eu quero te surpreender com essa questão aqui, perfeito? Bom, aproveite aí, né, para curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, esse é o tipo de vídeo que eu estou gravando para passar ao vivo, porque geralmente eu faço, né, realmente ao vivo, mas no dia desse ao vivo aqui eu estarei com outro compromisso, e até melhor porque eu consigo concentrar aqui mais focado aqui, né, do que ficar olhando os comentários nesse tipo de live em específico, então talvez você está ouvindo esse áudio aqui no podcast, no Spotify, enfim, de qualquer maneira vou começar a produzir mais conteúdos relacionados a uma coisa mais mentalidade, de visão profissional, por quê? É muito importante que você tenha clareza de que, tipo, muitas vezes para se alcançar o sucesso, imagina talvez dois padeiros, onde um faz uma padaria de sucesso e outro não, visão, o que que muitas vezes está ligado ali, por que que um teve sucesso e o por que que um mantém o sucesso que alcança? Visão, visão, então, na profissão de criativo, na profissão do que eu falei aqui, né, de designer, copywriter, social media, de publicitários, de, enfim, pessoas que trabalham como profissionais criativos, o próprio David Oakley, ele fala, e tem um capítulo aqui, como atingir o topo na carreira, um conselho aos jovens, nós vamos falar aqui, e é muito importante que é visão, é uma questão de mentalidade, muito pouco a ver com a ferramenta que você usa, se você entender isso com muita clareza, você vai alcançar o sucesso, se você tiver consistência, é claro, né? Enfim, vamos aos avisos rápidos aqui, Diego, como é que eu faço para ver as lives anteriores? Acabei de te conhecer, não faço a menor ideia, né, do universo, são 97 lives, como é que eu faço para ver as lives 96, 95, 90, 37, 22? Você pode acessar o nosso querido canal do YouTube, youtube.com barra dicas visuais, ok? E aí no dicas visuais, você vai ter um universo de possibilidades para assistir, se educar, enfim, não só lives como vídeos novos que nós estamos lançando, tem o dicionário do design, enfim, tem muita coisa bacana que vai chegar por aqui, e eu peço para você, então, se inscrever no canal e me estudar. Mais importante do que apenas assistir, é de fato praticar aquilo que eu passo para você, perfeito? E também tem o nosso querido Visual Flix, tá? Que em breve vai receber uma grande atualização, e que vai ter aqui, né, a concentração de muita coisa para você estudar aqui, perfeito? E é de graça, tá? O Visual Flix vai ser de graça aqui, onde a minha promessa para você é, estude o design de verdade, gratuitamente, descomplicado para quem quer aprender. Então, se você quer aprender, se você tem o ímpeto de aprender, se você tem o interesse de aprender de verdade, eu recomendo, então, que você se cadastre no Visual Flix, se você venha aqui para entender um pouco mais do meu universo aqui. Cada vez mais vamos produzir séries de conteúdos, vamos trazer novas pessoas para fazer mais conteúdos, enfim, tudo relacionado ao visual do dicas visuais, perfeito? www.visualflix.com.br, ok? Se você está assistindo isso daqui, seja ao vivo ou gravado, caramba, poxa, eu li aqui 250 páginas em dois dias, fiz dezenas de anotações aqui, para que eu conseguisse te dar a melhor resumo, acho que o mínimo que eu posso esperar de você é posta aí nos stories, algum momento que a sua cabeça explodir, algum momento que, caramba, esse conselho é interessante, essa lição, nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, uma frase que aqui eu disser, vá lá, utiliza, posta aí, marca arroba dicas visuais, que eu vou te repostar nesse sentido, perfeito? Obrigado demais pela sua colaboração. Fica de olho na descrição dos vídeos, perfeito? Por exemplo, nesse vídeo aqui, tem o link aqui abaixo do Visual Flix, tem o link aqui para a compra do livro, se você achar que é interessante, depois, caramba, é muito interessante isso, acho que eu vou comprar, para eu poder mesmo fazer a minha leitura, minhas próprias anotações, enfim, sempre fica de olho na descrição dos vídeos, dos dicas visuais, que vira e mexe, a gente adiciona ali coisas, coisas que às vezes eu falo aqui na live, na aula, e depois a gente coloca ali, um detalhe, um link, ok? Sempre visita a descrição dos vídeos aqui, que de vez em quando tem os presentes, somente para quem chega lá na descrição, então começa a fuçar aqui mais, os nossos vídeos. Aviso de número 4, se você estiver na gravação, confere então o chat gravado, e também os capítulos, é muito interessante, porque os capítulos, eles ajudam muito, então, mais uma vez eu peço aqui para quem está assistindo, se você estiver utilizando aqui os capítulos, deixe aqui no comentário, os capítulos ajudam você a estudar, o que são os capítulos, Diego? Por exemplo, o dicionário do design, design de A, Z, letra A, aqui a gente já fez aqui, apresentação, explicando o alinhamento, explicando a altura, explicando o alfa, explicando o Adobe, tá? Então a gente coloca aqui certinho os capítulos, você clica aqui e ele abre então, os capítulos para você assistir, por exemplo, né? Então, aqui nesse caso, resumo de lançamento das novidades do Canva, que aconteceu aqui recentemente, já foi feito aqui, né, os capítulos, e que você pode ver aqui as coisas que foram feitas aqui, perfeito? Então, o importante para você estudar, é para você então, colocar de uma maneira, que você consiga estudar da melhor maneira inteligente, né? E é claro, você primeiro precisa assistir tudo aqui, de maneira inteligente, porque primeiro você lê as coisas, primeiro você assiste e tal, não dá para estudar, né, uma live de duas horas, três horas, de uma maneira só, depois você volta aqui, e está aqui, você pode clicar aqui, nos capítulos e vai estar aqui, FIG 3D, Clay Mocaps, Mocap Studio, Mocap, Snapshot, então o vídeo já pula aqui para você estudar, perfeito? Bom, tem gente que eu pago para fazer isso aqui, então, você não saiu nada do seu bolso, a parte mais difícil eu já fiz, então, senta e estuda. E para fechar na descrição também, nossa querida formação do designer lucrativo, tá? Pode ser que você esteja assistindo isso aqui, mais para frente, Eu estou gravando isso em 2022, pode ser que você esteja vendo esse vídeo em 2025, e que talvez esse vídeo está dentro da formação, enfim, muitos dos conteúdos que eu estou dando gratuito aqui no YouTube, vão estar como conteúdos complementares dentro dos meus cursos, e a formação do designer lucrativo, que vai fazer você destravar a sua criatividade, vai fazer você aprimorar as suas técnicas, e de fato, vender o seu trabalho, ter lucro sobre o seu trabalho, de verdade, basta acompanhar as minhas mídias aí, basta ver as pessoas que estão relatando semanalmente, que estão conseguindo mais clientes, estão conseguindo vender mais, estão conseguindo faturar mais, lucrar mais, então, entre aí para a formação designer lucrativo, perfeito? Vamos lá, vamos ao assunto de hoje, como sempre nas minhas aulas, começando do começo, porque sempre começamos do começo, e aqui já vai um aviso muito importante, que tem a ver com o nível da aula de hoje, o nível da aula de hoje, ele é intermediário, mas Diego, eu estou começando agora, que bom, porque você já vai ver uma aula de nível já mais avançado, para o nível que você está, e isso é positivo, isso não é para te afastar, isso é para te dar ambição, para te dar esse crescimento, para te dar visão de médio e longo prazo, porque, assim, se você talvez só interpreta que design é apertar botões, eu só tenho, você só tem dois caminhos agora, ou você fecha isso aqui, e troca o meu vídeo por uma outra aula, que só vai te ensinar a apertar botão, e vai se limitar nisso, e vai somente ser uma pessoa que fica me perguntando lá no Instagram, ah, Diego, você prefere o Canva ou o Figma? Ah, Diego, no Figma dá para fazer isso e tal? Tipo, é o tipo de pergunta primária, superficial, de gente amadora, gente precipiante, e beleza, eu posso responder esse tipo de dúvida, mas eu quero que você seja mais do que um mero apertador de botão, eu quero que você seja mais do que uma pessoa limitada, que só sabe criar apenas em um programa, eu quero que você seja um profissional, um profissional, e um profissional vai além de teclado e mouse, o profissional vai além de aquilo que está na tela do seu computador, usa o seu celular, de uma vez por toda, aprende isso, entende isso, talvez você não entenda com muita clareza, porque você está começando, então, muitos dos caminhos que eu vou falar aqui hoje, talvez não vai fazer certo sentido agora, mas daqui a dois, três, quatro, cinco anos, eu vou falar, caramba, lá atrás eu recebi esse conselho, lá atrás eu recebi isso, então, seja inteligente, o mínimo que eu peço para você, tá? Eu não sou uma pessoa de leitura, não sou uma pessoa de leitura, o livro está comprado aqui já tem três meses, já está há um ano que eu planejei de fazer isso aqui, só que eu falei o seguinte, se eu planejei, eu tive responsabilidade, eu falei, eu quero até a live sem fazer uma live disso, sabe o que eu tive que fazer? Passar o meu sábado, o meu domingo, lendo isso aqui, porque eu me comprometi em fazer, eu sou profissional, se eu falei que ia fazer, eu fui lá e fiz, então, eu peço o mínimo para que você tenha, né, essas responsabilidades com a sua própria carreira, se não, tchau, tá bom? Não perca o seu tempo e nem o meu tempo. O que que é essa aula aqui de hoje, né, para você já ajustar a sua expectativa? É uma forma de adquirir inteligência e sabedoria que duram mais de 60 anos, pelo menos. Você sabia que você pode comprar inteligência? Você sabia que você pode adquirir sabedoria de outra pessoa? livros, aulas como essas, podcasts, uma reunião, um almoço de empresas, de professores, um piquenique com pessoas, né, com um pouco mais de experiência do que você, e você só ouvindo, você pode sim adquirir inteligência e sabedoria. E talvez se você não pegou papel, caneta, ou não abriu seu bloco de notas ainda no momento desse vídeo, você já começou errado. Isso aqui é a aula. Vambora. Agilize-se. Dá o pause aí agora. Vai lá. Vai buscar. Se você está vendo essa aula aqui com alguém do teu lado que está te enchendo o saco, um barulho chato, tchau. Diz tchau para essa pessoa. Bora. Pessoas perdem oportunidades porque elas não fazem o mínimo para poder adquirir aquela oportunidade ou não enxergam aquela possibilidade. Você se auto-boicota. Você se auto-boicota no seu avanço. Outra coisa que é essa aula aqui são maneiras de subir na sua carreira e aumentar os seus ganhos. Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer ser contratado por clientes melhores que pagam bem e que não vão te largar depois de um, dois, três meses e que vão construir bons assolamentos de anos com você? Mais uma vez, se você ainda não pegou papel e caneta, um bloco de anotação, você já está errado. E se destacar com quilômetros de distância dos concorrentes. Porque olha só, gente. O meu Instagram atualmente está lá com 46 mil e pouquinho seguidores. Aqui no YouTube, talvez, no momento que eu estiver gravando esse vídeo, vai estar ali 20 pessoas assistindo ao vivo, 30 pessoas. Talvez, né, no primeiro mês ali, umas 200, 300 pessoas visualizem esse vídeo aqui. A concorrência é baixa de quem quer se tornar melhor. A concorrência para quem quer se tornar realmente profissional é baixa. Você não está concorrendo com um garoto mais novo, uma menina mais nova do que você. Não. A concorrência é baixa. Enquanto tem gente ainda aprimorando técnica de apertar botão, você vai ter habilidade de visionária, de mentalidade, de aprender a como se destacar melhor, a como conquistar mais clientes, a como fazer bons anúncios, a como dar resultado de verdade. Então, você vai, sim, se destacar com quilômetro de distância. Quando eu estava lendo esse livro aqui, eu percebi o quanto de coisa eu fiz de forma empírica. Ou seja, quanto sem saber as informações que estavam aqui, que eu fui fazendo ao meu longo de quase 15 anos na carreira, que eu fui tendo que aprender com porrada, que eu fui aprendendo com tempo, que eu errei muito até poder. Então, a primeira vez que eu acertei, eu falei, caramba, então esse é o caminho. Das outras vezes que eu tentei fazer, não funcionou. Agora que eu acertei aqui e tal. E que se eu lesse esse livro, que está escrito desde 1962, eu teria encurtado esses caminhos. E que mais de 60 anos, pelo menos. Ou seja, eu vou te trazer aqui. É claro que tem coisas aqui que estão defasadas. Eu nem vou tocar no assunto aqui porque não vale a pena. Mas se, poxa, algo que está aqui, que funcionou para mim, que eu vi outras pessoas fazendo, que eu vi como o mercado se comporta até hoje. Bom, você prefere estudar algo que está perdurando por mais de 60 anos ou sobre a nova atualização do algoritmo do Instagram que muda a cada semana. Onde você quer dedicar o seu tempo? Onde você quer dedicar o seu estudo? Onde que você quer dedicar a sua forma de se profissionalizar? Nada de errado de estudar a nova tecnologia. Sou um amante da tecnologia. Mas, se você quiser avançar na carreira, é muito importante que você tenha clareza de... Tenha a segurança de pegar aquilo que já funcionou, que se estabeleceu com o tempo. O Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele tem uma frase bacana que ele sempre compartilha e tal, que é o seguinte. Certa vez me perguntaram... Geralmente me perguntam o que vai mudar nos próximos 10 anos. Mas eu prefiro sempre pensar naquilo que não vai mudar nos próximos 10 anos. Por quê? Porque eu prefiro construir negócio em cima daquilo do que não vai mudar nos próximos 10 anos. E o que não muda nos próximos 10 anos? Bom atendimento. Qualidade de produto. Preço baixo. Preço baixo não quer dizer valor baixo. Preço baixo. Um milhão de reais é baixo ou é caro? Depende. Se uma coisa que valia antes dois milhões, agora está valendo um milhão, está baixo. Comodidade na hora de comprar. Frete. Então, ele prefere construir negócios, ele prefere construir sua carreira, ele prefere construir as coisas que ele vai dedicar o seu tempo em cima das coisas mais estáveis no tempo do que aquilo que é muito mais instável, que você não sabe do futuro. É claro que são riscos que a gente toma. Mas é importante você ter esse tipo de visão de mentalidade. É o que eu quero provocar aqui para você. Se essa aula aqui já ajudar uma pessoa, para mim, já está mais do que suficiente. Até porque fiz as minhas próprias anotações privadas aqui, que eu não vou mostrar para vocês e que está tudo bem. Eu vou aplicar nos meus negócios aqui e com certeza eu vou colher os frutos disso. Eu espero que você me acompanhe. O que não é esta aula aqui hoje? Bom, não é uma aula de botões para apertar, mas sim de anotações para fazer. Então, minha última chamada para você pegar papel e caneta ou um bloco de anotações digital e você estudar essa aula aqui, ok? Leve o tempo que for, mas siga até o final dessa aula. Não desista no meio do caminho. Vai fazer sentido para você em algum momento. Aulas complementares que eu já fiz sobre o tema para você, então, tirar a frente e depois que assistir essa aula aqui, você ir lá e estudar também. Tira a frente agora. Então, são essas aulas aí. A live 23 e 24 em sequência que eu falei sobre anúncios e funil de vendas. Muita gente elogia essa aula para mim até hoje que eu fiz há um ano e meio atrás e que diz assim, Diego, finalmente eu entendi o tal de funil de vendas. Finalmente agora eu entendi a forma que eu posso agregar valor para o meu cliente e mais, fazer resultados para ele. Como que uma postagem pode trazer vendas? Como que um anúncio pode trazer vendas? Como que uma camiseta, um cartaz, um panfleto, um cartão de visita? Então, é uma aula de super importância para você assistir aqui. A live 35, onde vai falar sobre fotografia. Tem uma frase do Hugo que eu vi aqui que ele fala sobre invista em boas fotografias no seu anúncio. Não só você vai melhorar os seus resultados, como você vai ter uma boa estima do seu público. Então, aprenda a tratar fotografias. Não quer dizer sobre tirar fotos ou ter uma câmera XYZ. Com o celular hoje, qualquer merdinha que você encontra aí, você tira uma boa foto. se você souber princípios básicos de iluminação, de enquadramento. E, é claro, tendo a camada do design, você vai produzir e você vai fazer layouts melhores. Live 37, o que eu faria se estivesse começando hoje? Ele vai dar ali as visões dele sobre conselhos aos jovens ou são conselhos a quem quer atingir o topo da carreira. E tem algumas coisas que eu já falei nessa live aqui e eu incrementei sobre a minha visão, sobre o meu ponto de vista. Live 43, design patrocinado, onde eu te ensino a pensar anúncios gráficos, visualmente gráficos, que vão fazer com que você tenha resultado rápido. Tenha resultado de forma, com um botão impulsionado das redes sociais. Live 75 e 76, esse combo aqui sobre questões profissionais, como lidar com a insegurança do seu trabalho. E Live 76, 10 caminhos para profissionalizar a sua carreira. Foram lives que foram feitas antes dessa live de hoje, antes da minha leitura que eu fiz do livro, mas que faz todo o sentido, toda a sinergia para você tirar print mais uma vez, última chance e estudar mais uma vez. Mesmo se você já viu essas lives, bom, veja com os tópicos de hoje aqui, agora com essa nova visão e venha aqui e estuda mais uma vez, ok? Só para relembrar, a parte mais difícil eu já fiz. Eu estou a 97 lives aqui ao vivo, dedicando meu tempo. São 10h30 da noite, de uma segunda-feira, e eu estou aqui gravando essa aula. Então não me venha com churumelas, não me venha com ah, Diego, é muito difícil e tal, não sei o quê. Não me venha. Não me venha, ok? Bom, antes de aprofundar, né, nos temas, nos capítulos que o próprio Ogwin escreve aqui, eu quero te dar um pouco de contexto, né? Por exemplo, falando aqui quem foi o David Ogilvy, tá? Então deixa eu botar aqui a fotinha dele para poder narrar para você. Então, David Ogilvy, Ogilvy, tá? Vou trazer uma tradução mais literal. David Ogilvy, Ogilvy, ok? Esse senhorzinho aqui, né, no final da vida e tal, mas uma das fotos famosas dele é essa daqui, certo? David Ogilvy, ok? E que aí, deixa eu puxar aqui do próprio livro, né, que está aqui. David Ogilvy nasceu na Inglaterra em 1911, formado em Christchurch, Oxford, começou sua carreira como cozinheiro aprendiz no Hotel Majestic, em Paris. Andou vendendo fogões na Escócia e trabalhou num serviço secreto britânico antes de emigrar para os Estados Unidos, onde foi fazendeiro, pesquisador e, em 1948, fundou a agência de publicidade conhecida como Ogilvy & Matter. Atualmente, sua agência tem 15 mil empregados, cerca de 500 escritórios em 125 países. Então, ele tem várias agências espalhadas pelo mundo, né? A revista Time o chamou de o mago mais procurado do negócio da publicidade. David faleceu em sua residência no Castelo de Tufô, na França, em 21 de julho de 1999, ok? Então, ele é considerado, né, um dos pais da publicidade moderna, como eu já falei, por vários publicitários, por vários pensadores e tudo mais. E ele tem muito material, né? Esse aqui é um dos livros apenas, né? Confissões de um Publicitário é apenas um dos livros que ele publicou aqui. Então, se você gostar do que você vê aqui, vai, eu recomendo de você procurar sobre documentários, sobre livros, sobre artigos, sobre trabalhos escolares, porque é muito estudado nas faculdades, publicidade também. Vale a pena de você saber um pouco mais. Eu o conhecia por alto, conhecia algumas coisas, já tinha visto alguns anúncios, né, do próprio Ogilvy aqui, mas nunca tinha parado para ler nada sobre ele ou estudar mais a fundo. Então, recomendo a você, porque gostei do ponto de vista aqui que ele traz e eu acho que vou perseguir um pouco mais o seu trabalho, ok? O livro que a gente vai utilizar aqui, né? Esse aqui já está na 22ª edição, mas ele foi escrito pelo próprio Ogilvy, né? E ele é até sincero aqui no livro de maneira bem direta, onde ele fala o seguinte, eu escrevo esse livro aqui por três motivos principais. Primeiro, para poder conquistar mais clientes. então, ele era um dos poucos publicitários da época que realmente tinha escrevido um livro e tudo mais. E ele, então, já se destacou na época já escrevendo um livro, porque é um símbolo de conhecimento, um símbolo de autoridade e tal. Eu, inclusive, estou nesse momento aqui, né, terminando a diagramação do meu livro aqui, o chamado Manual do Designer Competente. Claro que não vai ser isso aqui, né? Eu só fiz aqui um teste, uma prova para poder ver. Muito em breve você vai poder adquirir ele, então, fica ligado na descrição. Talvez já tenha saído e você pode adquiri-lo também. E, né, dentro de outro isso, é poder, ele poder desabafar um pouco o mercado, poder destruir a nova geração e assim por diante. Então, o livro foi escrito aí a partir de 62. Tiveram, sim, algumas revisões, né? Ele mesmo já começa o livro aqui já dando uma revisão sobre algumas coisas que já foram antiquadas para a sua época. Mas, enfim, vale super a pena ler um livro que, muita coisa que você vai ver aqui, né, dos 11 capítulos que ele coloca, muita coisa é permanente ainda hoje e você vai ver como que eu vou tentar traduzir isso aqui para os dias de hoje, perfeito? Bom, outro ponto importante é você entender o contexto histórico do momento em que o Wolfe, ele vivia, né? Então, de 1911, que ele nasce, até 1999, no século XX, muita coisa aconteceu. E é importante que você entenda que aconteceram revoluções em países, as duas guerras mundiais, a Guerra Fria, ele vem, então, da região do britânico ali, né, da Grã-Bretanha ali, então, Inglaterra, Escócia e tal, e muda para um país completamente o oposto ali, né, que é os Estados Unidos, no sentido de, principalmente, de publicidade. Então, o Wolfe, ele era até muito mais agressivo, ele critica aqui no livro a questão de como que a publicidade na Inglaterra, por exemplo, é muito mais acanhada, muito menos agressiva, muito menos criativa. E dali, nos Estados Unidos, né, que é um berço do capitalismo, vamos ver que os Estados Unidos, ele tem um contexto histórico de crescimento, de ascensão, o tal do sonho americano, foi muito contribuído, claro, por conta da publicidade, por conta da propaganda, né? Então, é isso que você precisa entender, esse contexto histórico, e é claro, muito do que foi conhecido das agências de publicidade lá atrás, na sua época, era um ambiente completamente machista, dominado, muitas vezes, por homens. Poucas vezes, as mulheres tinham decisões nas peças. No máximo, era trabalhado ali a ideia, né, dos comerciais de TV e dos panfletos, dos anúncios de jornais e revistas para, principalmente, consumidoras, porque, geralmente, o homem saía para trabalhar e a mulher ficava dentro de casa, cuidando da casa, assim por diante. Então, esse era o contexto de sua época, que, claro, foi mudando e, enfim, tiveram em suas adaptações. Então, é importante você ter esse tipo de noção aqui. E que, como eu vou pontuar aqui, algumas coisas escritas aqui foram válidas apenas para a sua época, tá? Então, eu vou tentar destacar aqui aquilo que não vale mais, mas, de vez em quando, você vai ver aqui no meu resumo, na minha análise, como que eu vou dar umas pequenas alfixões subnetadas aqui e até questionar, né, o pensamento da época, o que é interessante, pegar esse tipo de obra que foi escrita anos atrás, décadas atrás, e ver como que o mundo foi caminhando em transformações, tanto para o bem, quanto para o mal. Eu gosto de fazer essa análise, porque, para mim, é super, eu acho fascinante. Bom, campanhas criadas pelo OUGV, né, por ele, principalmente. Teve lá o primeiro anúncio que ele criou aqui, deixa eu abrir aqui na página 129, que, na verdade, não é a 129, é só um pouquinho antes, eu vou trazer aqui o anúncio com cor, mas aqui o livro, ele até coloca, né, esse anúncio aqui de ostras, tá, Guinness Guide to Austries, então, era para comer ostras com a cerveja Guinness, né, então tinha aqui coisas de ostras e tal, e aqui o livro, ele mostra aqui alguns dos anúncios que ele vai citando e narrando aqui, anúncios de sucesso, anúncios que trouxeram aí milhões de vendas em dólares, são crescimentos de 200, 300, 500%, né, então é muito interessante ver a capacidade, né, e a forma como foi colocado, se você procurar no Google David Ogilvy Ads, tá, Ads em inglês são anúncios, ou campaigns, ó, você vai ver aqui diversas imagens e figuras que foram aí para a sua época que foi feita, né, aqui, por exemplo, um dos anúncios que mais deram certo foi o da Hathaway, que se eu não me engano aqui era uma loja de camisetas masculinas, né, e que o grande diferencial desses anúncios aqui foi o tapa-olho, o uso do tapa-olho por conta do modelo, porque chamava atenção, uma das coisas que ele vai descrever aqui no livro, né, foi, era a atração, é, deixa eu puxar aqui, a atração, agora, enfim, vamos chegar lá, a atração, era uma tradução a alguma coisa, que era, na sua fotografia você aguçar a curiosidade, para que o leitor conseguisse, então, opa, que negócio interessante, deixa eu ler um pouco mais sobre esse anúncio, e quanto mais gente lê o anúncio, né, mais a gente aumenta a possibilidade de compra daquele produto, né, então, ele fez muitos anúncios também para a Volkswagen aqui, o famoso Think Small, né, então, uma página inteira de revista, de jornal aqui, e aí ele estava anunciando, então, o novo Fusca, né, que era pequeno para a sua época, e que ele realmente era compacto, confortável e tal, então, enfim, vários e vários anúncios para produtos femininos, produtos masculinos, enfim, né, ele tem uma boa, uma boa, um bom portfólio de produtos, né, como, por exemplo, o próprio Schweppes, aqui, e é bem interessante ver a capacidade criativa, né, então, só dele, da sua agência, inclusive, ele critica a palavra criativa, ele não acha que criatividade, né, pelas palavras dele, é uma, é uma, é uma coisa positiva, né, ele acredita que a criatividade é como se fosse, os dias de hoje, você falar que um artista, ele tem, é, um artista que durou anos para fazer sucesso, ele tem um talento, é como se, na visão do Ogive, não, peraí, mas tem ciência que, eu estudo meu cliente, eu faço pesquisa, a gente faz testes, a gente até lançar um anúncio, gasta milhares de dólares, ou então, até mesmo milhões de dólares, então, ele achava a criatividade um pouco, é, antiquada para a sua época e tal, e aí teve o seu grande anúncio, né, um dos grandes famosos aqui, que é utilizado nas cartas de venda, dos copywriters hoje, que é o seguinte, né, um Rolls Royce, que era um carro de luxo da sua época, uma marca que até hoje, ela, ela vende, né, carros de luxo e tal, e aí ele, tem um dos seus títulos mais famosos aqui, que é o seguinte, né, basicamente traduzindo para o português, que é alguma coisa dizendo o seguinte, bom, 100, 100, 100 km por hora, e o único, o único ruído que você escuta de um Rolls Royce, é o relógio elétrico, ou seja, o que ele estava querendo vender com esse anúncio aqui, a ideia de que é um carro novo, um carro luxuoso, e que não é um carro barulhento, um carro extremamente confortável, um carro realmente, que faz todo sentido, um status de poder e tudo mais, ou seja, 100 km por hora, e você só vai ouvir apenas o barulho do relógio eletrônico ali do Rolls Royce, né, então, enfim, e aí isso aqui era um anúncio na sua época, né, o que hoje seria, por exemplo, um vídeo no Instagram, um anúncio no YouTube, um post, né, no Instagram, uma página lá na Rolls Royce, aí, de internet, antes era uma página aqui numa revista, num jornal, e assim por diante, né, então, enfim, vale super a pena você pesquisar um pouco mais sobre as suas campanhas, não é o objetivo desse vídeo eu ficar falando sobre as campanhas disso, né, ele fala aqui muito no livro de algumas campanhas que deram certo, mas vamos nos ater aqui ao que faz mais sentido que são os conselhos, ok? E aí, só para fechar um contraste com o mundo de hoje, porque na época que ele fazia os anúncios, a gente tinha o quê? Anúncios em revistas, jornais, a gente tinha a TV que tinha acabado de começar, tinha 10, 15 anos ali de TV começado, né, quando o livro foi lançado, a gente tinha cartazes e outdoors também começando ali, fachadas, e basicamente era isso, né, que fazia então as suas propagandas ali e tal, os panfletos, as cartas que chegavam na casa das pessoas e tal. Contraste com o mundo de hoje, bom, a gente tem a internet, que só a internet já é um bilhão de anúncios que a gente vê por dia, as redes sociais, são milhares de anúncios que nós vemos por dia, propaganda de TV, é outdoor na rua, é fachada, é letreiro, é panfleto, é cartão de visita, é camiseta, é boné, é avião passando com faixa, enfim, um trilhão de coisas que nos rodeiam hoje em dia, né, e que realmente é muito engraçado que aqui ele já falava da dificuldade de chamar atenção, isso nos anos 60, ele já falava sobre a dificuldade de chamar atenção do seu espectador, do seu leitor, né, ele vai falar ali no capítulo da TV como que era importante você fazer anúncios na TV, né, comerciais de TV, onde não fazia com que a pessoa quisesse levantar e ir ao banheiro, então hoje em dia a gente tem que se adaptar com a ideia de que um anúncio de vídeo não faz com que a pessoa role para cima ou role para o lado e pule o nosso anúncio, então é interessante ver sobre essa perspectiva. E aí tem a agência, né, a agência OUGV, temos aqui a OUGV no Brasil, vale a pena você segui-la nas redes sociais, né, então OUGV Brasil, você vai ver várias das campanhas que são feitas para marcas famosas aqui do Brasil, como marcas de telefonia, marcas de roupa, de moda, de cosméticos, né, eles têm aqui o OUGV Brasil, certo? Tem o Instagram, tem o canal do YouTube, então tem o LinkedIn, vale super a pena de você acompanhar o trabalho da OUGV, enfim, e ver aqui a equipe que está trabalhando e tudo mais, porque são mais de 500 agências espalhadas aí, né, nos países aí, então, enfim, vale super a pena de acompanhar o trabalho e ver cada vez mais como, né, perdurou uma marca poderosa e tal, e que realmente faz todo sentido até os dias de hoje, perfeito? E duas perguntas que eu quero fazer para você, para que você consiga, então, fomentar um pouco mais a sua massa cefálica, né, o seu intelecto. Primeiro, por que estudar OUGV? Diego, eu sou, né, eu estou estudando com você design, né, tipo, eu não sou um acadêmico, eu não sou, Diego, aqui, Rangel, eu tenho duas faculdades incompletas de design, por quê? Porque na faculdade eu não me vi ali, não vi ali futuro para mim, e fui eu mesmo trilhar o meu próprio caminho e tal. Isso é certo? Isso é errado? Bom, eu estou aqui ganhando muito dinheiro, dando conteúdo, compartilhando, mudando vidas, transmitindo conhecimento, então, eu acho que não é um demérito ou um mérito da faculdade. Talvez eu só tomei um caminho diferente. E por que estudar ele? Bom, porque ele fez parte da construção da publicidade, da propaganda moderna, e designer, e social media, e gestor de tráfego, e todas essas novas profissões que hoje em dia estão na mão do indivíduo, porque você viu ali a agência, foto de equipe e tal, não sei o quê, e ele vai falar muito aqui no livro sobre o trabalho de equipe, de agências, de times criativos, só que isso aqui era uma especialidade na sua época dos anos 60, onde você, muitas vezes, é claro que um designer, muitas vezes ele vai trabalhar dentro de empresas que tem ali, sei lá, no mínimo, três, cinco funcionários, dez funcionários, quinze, que já tem, né, um corpo ali de pessoas, ou então empresas maiores, e assim por diante. É claro que muitas vezes você pode atender uma pessoa que tem uma loja, um advogado, um psicólogo, que é ele sozinho, no máximo um assistente e tal, mas como aqui a aula é de nível intermediário e fazer você avançar na carreira, você ter clientes melhores, você sair de atender o Zezinho da padaria e começar a atender um grande escritório com pelo menos vinte, trinta, cinquenta funcionários, cem funcionários, ou mais, a ideia é você realmente entender como que um dos grandes influenciadores e grandes pensadores e grandes executores da propaganda como chegou até aqui, você então tentar entender e comprar essa inteligência dele, porque ele vai falar aqui sobre dicas de anúncios e títulos e textos e fotografias e formas de você fazer o seu layout que se perduram até hoje. É incrível como que a simplicidade e a forma como ele escreveu aqui vai permitir com que você seja um profissional de linguagem não verbal, seja um designer, não designer, linguagem verbal, não verbal, você que é um gestor de tráfego, porque antes os anúncios eram feitos com papel, então você tinha lá a publicidade, a agência que contratava então a equipe de mídia, o setor de mídia, sendo que tinha que imprimir papel, distribuir, hoje você tem uma plataforma como o Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest, que ele já reúne as pessoas ali para você, ele já tem um canal de distribuição, tudo o que você precisa fazer é montar uma droga de uma imagem, um vídeo e apertar no botão e impulsionar. Então sim, eu acho que é importante estudar a Oakville e outras pessoas, então se você está assistindo essa aula aqui, você tem outros nomes para eu poder compartilhar aqui, me sugira aqui nos comentários, vai ser muito interessante para eu poder pesquisar os nomes que talvez eu não conheça ou que eu não me aprofundei e fazer mais resumos como esse. Tá? Então, é só a minha visão, pega carona quem quer. E por que uma empresa te contrata? Você já parou para pensar por que uma empresa te contrata? Se você falar que é porque ela quer um logotipo, eu vou te dar um cascudo. Ela pode até te falar que ela quer um logotipo. Ela pode até te falar que ela quer vender mais na internet. Ela pode até falar que ela quer fazer uma vitrine bonita no Instagram, fazer um cartão de visita, uma camiseta, fazer uma identidade visual e tal. Só que isso são superficialidades e são camadas externas. Empresas te contratam por um único motivo, elas querem vender mais. É isso, elas querem mais dinheiro nos seus bolsos. E é claro, existe a nível de design aqui que a minha grande maioria das pessoas que eu falo aqui, existe o design de branding que tem a ver com a criação de uma marca, de uma identidade visual, de um logotipo, de símbolos visuais ali que vão fazer com que a pessoa consiga reconhecer que aquilo ali é um médico, aquilo ali é um advogado, que aquilo ali é um restaurante e assim por diante. Mas tem o outro lado que é a propaganda, que não adianta nada fazer uma linda loja numa rua e que se você não fizer a propaganda para três clientes ali, seja ela a propaganda física com o papel ou seja ela digital, como se fosse celular, internet, redes sociais, não adianta nada. Então, tem o... de um lado a gente constrói marca, do outro lado a gente precisa de propaganda para poder atrair clientes, para poder fazer um cliente pare de comprar de outro concorrente e passe a comprar de mim agora. Então, é por isso que as empresas te contratam. Esquece o lado romântico do tipo, nossa, porque ele quer contratar a minha ilustração ou o meu design. Não. É legal, o elogio é muito bom e tal, talvez você tenha um bom portfólio, um bom trabalho, talvez você é um artista, especialista numa determinada coisa, mas quando uma empresa te contrata é porque ela quer ter um diferencial. Para quê? Para poder vender mais. Então, partindo desse princípio, partindo dessa lógica, você vai estudar isso aqui para entender que você pode agregar mais valor ao seu trabalho, ou seja, com agregando mais valor você consegue vender mais, você consegue cobrar mais, você consegue melhor os clientes, você consegue ter mais resultados e seus clientes tendo mais resultados, mais vendas, mais clientes, você acha mesmo que eles vão largar você? Então, é sobre esse tipo de coisa que você precisa refletir a partir de agora. Dentro disso, o Ogville, então, escreve aqui 11 capítulos, 11 capítulos que eu fiz aqui, pontos longos e descritos aqui. Confesso para você que eu não vou aqui me aprofundar em todos, porque senão seria uma aula aqui de quatro horas, mas eu quero aqui pontuar algumas coisas muito mais específicas e outras muito mais vou direto aqui. Às vezes, basta uma leitura sobre aquilo que eu vou pontuar aqui que você já vai entender, você adapta e você pega. E é claro, eu estou fazendo aqui um resumo. Se você quiser se aprofundar mais, compre o livro e lê. Ok? Estamos ajustados nessa expectativa, então vamos lá. Nem todos os capítulos aqui vale a pena aprofundar. Por exemplo, nesse momento aqui, eu acredito que muitos de vocês ainda não vão estar na fase de como administrar uma agência de publicidade. Por mais que eu tenha anotado aqui algumas coisas e muitas delas fazem sentido para mim hoje, porque hoje eu tenho uma agência de propaganda, hoje eu tenho um estúdio criativo de designers, eu tenho aqui dentro do meu staff atualmente, na minha equipe, 12 pessoas contando comigo que eu gerencio, na verdade 13. Muita coisa fez sentido para mim só agora e que realmente é interessante você colocar aqui. Então, vou só passar aqui em alguns pontos que eu coloquei aqui. O Ogvi, ele, como falei aqui no início, ele foi cozinheiro, ele passou lá pelo Hotel Majestic em Paris, um dos grandes hotéis ali que tinham grandes chefes renomados e ele faz muito paralelo com a cozinha no ponto de vista de trazer a disciplina da cozinha para dentro de uma agência, porque na cozinha existem hierarquias, na cozinha existem processos a serem executados que se não são executados acabam afetando o trabalho final. Na cozinha, o cliente, ele é a cozinha, o cliente ele é aquela pessoa a ser servida. quando alguém vai no restaurante e pede um prato ali, a pessoa espera o prato à altura do que talvez anteriormente ela já foi e ela não quer um prato inferior, ela quer um prato igual ou melhor. Então, ele faz muito paralelo com a cozinha, ele fala muito dos chefes dele, como que a dureza dos chefes dele fez com que ele fosse duro e exigente com os seus funcionários, exigente com os seus clientes e, no final das contas, fez com que ele se transformasse em um dos grandes nomes da publicidade do século passado e os anúncios dele geraram milhões, se não, bilhões de dólares para os seus clientes. Então, é interessante ver como que realmente esse paralelo com a cozinha, que quem já me acompanha aqui sabe que eu gosto de falar sobre comida, falar sobre cozinha, fazer paralelo também, então eu me identifiquei bastante com isso aqui. E aí ele traça aqui exigências que levam à excelência. Então, páginas 32, 35 e 36. Quero ler aqui com você esses trechos que eu destaquei aqui e que eu acho que vai fazer sentido para você. Se você tem, talvez, não lida muito bem com exigências ou com pessoas mandando em você, bom, já tem, mais uma vez, dois caminhos aqui. Ou você discorda de tudo e ponto final, ou então você muda um pouco os seus hábitos aí, ok? Bom, ele vai fazendo paralelos, né, de casos que aconteceram com o chefe dele e com outros colegas de trabalho e tal. E aqui tem alguns pontos importantes, né? Hoje em dia, eu elogio a minha equipe tão raramente quanto o Pitardi me elogiava os seus cozinheiros na esperança de que eles também apreciem isso mais do que o fluxo constante de aplausos. Ou seja, o ponto aqui é, como ele está no capítulo de como administrar uma agência de publicidade, ele está dizendo que, por exemplo, o chefe dele que treinou ele lá atrás eram pouquíssimas vezes que o chefe elogiava os cozinheiros. Por quê? Porque se toda vez é um parabéns, toda vez é muito bem, bom trabalho, a pessoa acaba se confortando, a pessoa não busca excelência. Então, ele aqui trabalha de uma maneira onde vai colocar, né, para que uma equipe de criativos, de trabalho criativo, de publicitários e tal, ele poucas vezes, então, elogia, que é o que geralmente eu também acabo trazendo aqui e eu vou cada vez mais modelar nesse sentido, porque eu quero sempre a excelência, eu quero sempre a exigência. E eu não entregaria, né, mesmo que seja uma pessoa aqui da minha equipe ou talvez um terceirizado seu, porque talvez você está freelancer e você precisa de um outro colega para entregar, sei lá, um site, você não faz site, mas o que o cliente te pediu, você pode chamar um colega que faz site, por exemplo, ou que faz cartazes, ou ilustração, ou filtro, ou 3D, ou edição de vídeo, mas você seria a palavra final de exigir uma qualidade que você sabe que o seu cliente gosta. Então, se não ficar bom, você pode cobrar a pessoa, se ficar bom, a decisão é sua, se você vai elogiar ou não. Então, é interessante ver esse tipo de exigência aqui, que de fato, para quem trabalha no mundo da criatividade, precisa ter pulso firme, senão fica um monte de maluco no ar e achando que são artistas e que, na maioria das vezes, os trabalhos são muito mais medícolos do que o normal. Bom, deixa eu ver aqui. Monsier Pitardi não tolerava a incompetência, ele sabia que para profissionais é desmoralizante trabalhar ao lado de com amadores incompetentes. Eu ouvi demitir 3 pasteleiros em um mês pelo mesmo crime, não conseguindo fazer a tampa de seus brioches crescer por igual. Gladstone teria aplaudido de tamanha crueldade. Ele sustentava que a primeira qualidade essencial para um primeiro-ministro é ser um bom açougueiro. Então ele vai citando aqui muitas personalidades também de sua época e tal, esse Gladstone, por exemplo, aqui, onde ele tem uma certa preocupação aqui com a exigência. Por exemplo, hoje eu sou um tirano a exigir do que o meu pessoal mantém seus escritórios impecáveis. Um escritório bagunçado cria uma atmosfera de sujeira e provoca o desaparecimento de documentos confidenciais. Bom, eu tento aqui manter o meu escritório aqui de uma maneira mais arrumada, sempre que eu posso e tal. De vez em que eu não fico maluco, eu não tenho muita coisa em cima da mesa e jogo tudo para trás e depois eu arrumo só para realmente não me atrapalhar no meu dia a dia. Isso vem com o tempo e assim por diante. Deixa eu pegar aqui mais uma questão que é o seguinte, hoje inspeciono cada campanha antes que ela vá para o cliente e mando muitas delas de volta para serem retrabalhadas e compartilho a paixão de Monsi Epitardi pelo lucro. O ingrediente da liderança de Monsi Epitardi, no caso, o chefe dele, que talvez tenha causado mais profunda impressão em mim era a sua operosidade. Eu achava as minhas 63 horas curvadas sobre um fogão incandescente tão exaustivas que tinha que gastar o meu dia de folga deitado numa campina de papo para o ar olhando para o céu. Mais tarde, trabalhava 77 horas por semana e tirava só um dia de folga a cada quinzena. Então, o pessoal da minha equipe fica falando acho que o Diego é um robô, acho que o Diego é um ciborgue e tal. Realmente, eu trabalho muito e bastante e tal. Isso aqui não é um recado a você trabalhar a exaustão ou que você não tem que tirar férias ou descanso. Daqui a um mês eu vou estar tirando quase 30 dias de férias ou viajar para fora do país e tudo mais. Mas é importante sim que se eu quero ser líder, se eu quero ser exemplo, eu preciso dar mais de mim do que a minha equipe. E eles precisam ver disso de uma maneira onde consigam ver um esforço interessante. E é claro que eu estou falando aqui para a equipe mas é importante também que você transpasse isso para o seu cliente. Transpassa essa dedicação e tudo mais para que o cliente é claro, não são todos eles que vão valorizar mas aqueles que valorizam vão poder então ver em você uma pessoa de confiança. Uma pessoa que de fato vai entregar o bom do melhor e você vai poder cobrar a altura disso. Mais ou menos assim são os meus esquemas hoje em dia. Imagino a minha equipe imagino que a minha equipe relutará menos em fazer serão se eu mesmo trabalhar mais horas do que eles. Um executivo que deixou a minha agência recentemente escreveu em sua carta de despedida. Olha esse exemplo que eu acho que é muito interessante. Você estabelece o hábito de fazer um trabalho em casa. O cara que foi que deixou a agência escrevendo para ele. Você estabelece um hábito de fazer o trabalho em casa. É uma experiência desconcertante passar uma noite de sábado no jardim da casa ao lado da sua enchendo a cara durante quatro horas enquanto você fica sentado impassível em sua escrivaninha junto à janela fazendo o seu dever de casa. A notícia se espalha. Então é interessante ver como que ele dava o exemplo à sua equipe e isso fez com que a exigência dele elevasse o nível da qualidade do seu trabalho e foi uma coisa importante. Daí eu lembrei daqui de um provérbio oriental que diz o seguinte e é interessante pontuar aqui homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Então é meio que um ciclo que se fecha porque homens fortes porque geralmente a guerra naquele momento de brutalidade ou de conquista ou de realmente alguma coisa que vai precisar de muito mais esforço e ímpeto vai causar problemas no primeiro momento mas depois apazigua depois traz paz depois traz tranquilidade todo aquele esforço emitido e aí isso é necessário ter uma análise uma comparação com a nossa vida própria pessoal homens e mulheres que trabalham uma vida inteira para esperar a aposentadoria sobre o que? Sobre um tempo de paz. Só que a grande questão é o seguinte é que esses tempos fáceis acabam confortando os seres humanos acabam fazendo com que o ser humano comece a olhar para cima e comece a refletir se o céu é azul porque vive dentro de um olho de um gigante quando na verdade a grande preocupação é caramba cuidar do próximo é realmente fazer uma coisa muito mais elevar a humanidade para frente então é necessário ter esse tipo de coisa aqui porque um ambiente confortável vai gerar uma equipe confortável e você talvez esteja nesse exato momento da sua profissão da sua carreira que você está confortável talvez você tenha cinco clientes que te pagam bem legal mas cuidado com isso cuidado com isso porque você talvez esteja confortável demais será que seus padrões de exigência e de excelência estão à altura disso aí ou você já se confortou eu deixo aqui a provocação para você ok bom ele vai falar aqui sobre a questão do feito é melhor do que perfeito né deixa eu colocar aqui qual é o ponto disso é isso tá ok contratar pessoas criativas né ele vai falar sobre contratar pessoas criativas deixa eu puxar aqui na página 38 45 e 46 olha sobre contratar pessoas criativas aqui para ser bem sucedido na indústria da publicidade você precisa necessariamente reunir um grupo de pessoas criativas isso provavelmente significa uma alta percentagem de gente sensível brilhante e não conformistas excêntricos eu achei essa definição muito interessante sobre pessoas criativas pessoas sensíveis pessoas brilhantes e de não conformidade é é que não são conformistas excêntricos né então gente sensível como é que eu interpreto isso pessoas que tem sensibilidade a ouvir o cliente a ouvir o outro uma ideia são sensíveis a pegar uma ideia do ar e assim por diante são pessoas brilhantes que não necessariamente tem a ver com genialidade ou inteligência mas pessoas que pelo fato delas estarem abertas a outras possibilidades pelo fato delas olharem o mundo né você tem a sua visão a pessoa tem a sua visão o cliente tem a visão o mundo tem a sua visão ela consegue então se destacar unindo um pedaço daqui outro aqui e brilham por conta disso e também pessoas que não são conformistas aos excêntricos né que não estou conformado com o que está agora não estou satisfeito com o que está agora né eu sempre quero mais tenho uma leve ambição tenho é legal isso aqui esse produto que a gente fez mas como é que a gente pode fazer melhor né então é interessante ver ele sobre essa definição do que significa uma pessoa criativa ok deixa eu olhar aqui página 45 para poder pegar aqui onde eu vou falar também sobre pessoas criativas olha pessoas criativas são especialmente observadores e valorizam a observação acurada dizendo a si mesma a si mesma mesmas as verdades mais do que outras pessoas frequentemente expressam verdades parciais mas fazem isso brilhantemente a parte que elas expressam geralmente é desconhecida pela mudança na tônica pela aparente desproporção nas afirmativas buscam apontar para para o que normalmente não é observado elas veem coisas como as outras elas veem coisas como as outras veem mas também como as outras não veem então achei isso aqui bem interessante que a gente vê né no caso eu me considero sim uma pessoa criativa um profissional criativo eu ganho dinheiro com a minha criatividade e é interessante ver isso né a gente vê como os outros veem mas a gente vai um pouco mais além como os outros não veem isso é é isso que a pessoa compra de você porque ao mesmo tempo que você se coloca né o próprio Ogvi ele tem uma frase aqui que ele vai falar eu me coloco na mesma posição na sala para ver o mesmo ponto de vista que o cliente mas depois eu sento no outro ponto para poder apresentar para ele uma nova visão um novo ponto de vista então achei isso bem bem interessante né nascem com uma grande capacidade mental tem mais habilidade para lidar com muitas ideias ao mesmo tempo e para comparar mais ideias com uma com a outra consequentemente fazem uma síntese mais rica são por constituição mais vigorosas e tem disponíveis reservas excepcionais de energia psíquica e física seu universo é então mais complexo ainda por cima quase sempre vindas mais vidas mais complexas ou gente criativa é gente complicada viu é gente complicada é gente que tem vida bastante complexa eu sei bem como é elas tem mais contato com a vida do inconsciente do que a maioria das pessoas contato com a fantasia do sonho e o mundo da imaginação então é interessante ver essa definição e o o o o ele fala sobre contratar essas pessoas criativas e que é gente que sim vive na maionese mas consegue enxergar o que os todo mundo vê mas também o que os outros não veem achei isso bem interessante aí tem uma frase que ele cita aqui que eu achei bacana colocar aqui um provérbio escocês sobre ele falar sobre arriscar um pouco mais viver um pouco mais a vida e tudo mais que é o seguinte seja feliz enquanto está vivo porque você vai ficar morto por muito tempo eu adorei essa frase vou utilizar ela aí em algumas publicações quem sabe em algumas palestras porque cara no final das contas é isso você vai ter que buscar a sua a sua felicidade e a sua realização seja ela pessoal profissional familiar enfim seja qualquer outro aspecto da sua vida porque no final das contas quando você morrer é isso você vai ter muito tempo para ficar morto então é sempre interessante aí ele fala aqui sobre delegar a principiantes vai falar sobre quantidade e qualidade deixa eu puxar aqui a página 41 só para puxar esse ponto sobre quantidade e qualidade na verdade é a página 44 agora que eu vi aqui acima de tudo o líder de uma agência deve saber delegar isso é fácil isso é mais fácil dizer do que de cumprir eu que o digo estou passando nesse exato momento na delegação aqui de algumas tarefas e é aquilo o desejo de delegar é uma coisa delegar de verdade é outra coisa os clientes não gostam que o atendimento de sua conta seja delegado a principiantes da mesma forma que os pacientes nos hospitais não gostam que os doutores os entreguem para estudantes de medicina olha que comparação interessante você gostaria entre ser atendido por um médico com mais experiência e um estudante de medicina quem você gostaria para tratar a sua doença então bem interessante isso na minha opinião a delegação tem sido levada longe demais em algumas grandes agências seu pessoal mais alto se retira para a administração deixando todo o contato com os clientes para os juniors esse processo constrói grandes agências mas leva a mediocridade na performance não tem ambição de presidir sobre uma vasta burocracia por isso temos apenas 19 clientes a busca da excelência é menos lucrativa do que a busca do tamanho mas pode ser mais satisfatória então essa ideia de você pensar de que eu mesmo tive uma agência não sei se todo mundo aqui sabe entre 2011 2014 2015 ali no iniciozinho eu tive uma agência de bairro mesmo onde nós tínhamos 50 clientes na época só que eram clientes eram muitos clientes mas que pagavam pouco a gente ganhava e tentava ganhar na quantidade então era muita gente para administrar muitas demandas a serem feitas ali por semana mas que na verdade era uma quantidade de dinheiro pouca quando na verdade poderíamos nos posicionar a atender poucos clientes para ganhar quem sabe duas, três vezes mais então é um desafio que você vai ter que lidar como sendo um profissional criativo talvez no seu início sim você vai ter que sim se render a ideia de quantidade por enquanto você cobra baixo então você quer compensar esse ganho baixo com a quantidade de clientes que você pode atender mas no médio e longo prazo você já vai se cansar no médio e longo prazo você não vai conseguir atender quantas pessoas que você pode ou então você vai ter que abrir uma agência e lidar com a burocracia que ele fala aqui porque é tanta gente para você lidar é tanta gente para você administrar que muita gente não funciona eu mesmo não funciono dessa maneira ok publicidade é um negócio de palavras mas as agências estão infestadas de homens e mulheres incapazes de escrever da mesma forma eu faço aqui um paralelo entre design é um negócio de imagens design é um negócio visual mas as agências os freelancers os profissionais e homens e mulheres são incapazes de desenhar pegar o mínimo por isso que eu estou fazendo esse manual do designer competente um livro que vai ensinar as bases porque uma das provocações que colocou ao fim desse livro foi eu perguntar para o mercado perguntar para pessoas que contratam designers e perguntar para eles poxa quais são as dificuldades que você tem com designers e pasmem muita gente não sabe sobre muitos designers não sabe sobre cores sobre fontes sobre construir uma linguagem visual de entender que um cliente é uma coisa outro cliente é outra coisa aí você vai lá se dedica apenas aprender a técnica do minimalismo e você acha que todo cliente tem que funcionar com o minimalismo não não tem que funcionar com o minimalismo quem diz que minimalismo é regra então eu trago essa provocação para que você entenda e é claro né compre o meu livro porque afinal de contas assim como o Ulgvi ele é bastante reconhecido por ser um homem de negócios e de vendas eu também quero ser conhecido então compre o meu livro está aqui você precisa disso aqui para aprender a ser um profissional melhor tá bom a maioria das pessoas de negócios são incapazes de pensar com originalidade porque são incapazes de escapar da tirania da razão suas imaginações estão bloqueadas essa aqui é uma frase que ele utiliza sobre clientes que eles querem sempre copiar o que o outro faz o que o concorrente faz então muitas vezes você vai ver e você vai atender clientes que vai te passar referências de outras pessoas onde ele quer que você faça exatamente aquela coisa e que sinceramente é um ponto de ok até um determinado momento mas quando isso torna constante ele vai falar isso aqui a maioria das pessoas de negócios empreendedores donos de empresa pessoas profissionais que tocam ali um negócio são incapazes de pensar com originalidade porque são incapazes de escapar da tirania da razão eles só pensam nos números eles não pensam em construir marca eles não pensam em construir uma empresa eles não pensam em construir realmente uma coisa desejável pelos clientes eles só pensam realmente em números e tipo eu preciso só tocar o meu negócio pra frente ficam naquela roda de rato presos na tirania da razão como o Olga coloca aqui suas imaginações estão bloqueadas e de fato você vai encontrar clientes que você vai tentar defender uma ideia que sua ideia é super boa mas sua ideia faz todo sentido mas ele não consegue acessar porque a mente dele está presa num negócio fixo por mais que você tente argumentar não vai funcionar e aí é o dilema que você vai ter que enfrentar se você quer continuar trabalhando com esse cliente ou não minha sugestão é que no médio e longo prazo você vai ter que demitir esses clientes não tem como trabalhar com pessoas rígidas na comunicação ok e a gente vai tocar ainda mais esse ponto aqui mas aí ele já coloca que aprenda a vender ideias por quê? no final das contas nós somos profissionais criativos e é a partir da forma como a gente vende as ideias para os outros que eles compram aquilo ali a ideia entre comprar um produto A entre comprar um produto A, B, C é que aquele produto tem uma ideia melhor um conceito melhor um benefício melhor como foi me vendido do que outro então é importante você ter esse tipo de questão aqui deixa eu pensar aqui saber vender as ideias deixa eu só pegar aqui onde foi ó no mundo moderno dos negócios é inútil ser um pensador criativo e original a menos que você possa também vender o que cria olha que interessante então é inútil você só ser um artista um pensador criativo e original de nada adianta você ter a melhor ideia do mundo se você não conseguir vendê-la se outra pessoa não comprar a sua ideia se outra pessoa não falar vi valor nisso aí quanto você quer por isso porque senão fica só na tua cabeça só você valoriza ela não se pode esperar que a administração reconheça uma boa ideia a menos que ela seja apresentada por um bom vendedor por isso da importância de você aprender técnicas de venda aprender a vender as suas ideias ao invés de você vender um anúncio um outdoor um panfleto um post carrossel de instagram vendo o benefício daquilo vendo por que que aquilo ali vai atrair mais clientes ou vai melhorar a visibilidade e muitas vezes não é um anúncio específico não é um site não é uma landing page não é um vídeo muitas vezes é um trabalho de médio e longo prazo e aí você tem que aprender a vender isso em meus 14 anos na Madison Avenue na avenida Madison que era uma avenida ali de escritórios de publicidade assim por diante fui incapaz de vender apenas uma de minhas grandes ideias eu queria que a international paper oferecesse seus 26 milhões de acres de floresta ao público para camping caça pesca passeios e observação de pássaros sugeri que esse sugeri que esse gesto sublime se igualaria as bibliotecas de Carnegie e a fundação Rockefeller como um ato de generosidade histórica era uma boa ideia mas não consegui vendê-la então ele achou interessante que a empresa que fabricava papéis deixasse que as pessoas visitassem as florestas pelo qual os papéis eram feitos não compraram a ideia ele tentou vender mas não compraram a ideia ok bom fechamos aqui o primeiro capítulo claro que eu estou fazendo um resumão aqui são capítulos longos e tal mas enfim vamos então o segundo capítulo aqui que tem a ver com como conquistar clientes e a partir disso aqui tem alguns pontos principais que eu não vou adentrar em todas as páginas mas a primeira coisa que ele provoca que é o seguinte é você ter um plano bom se você quer conquistar um cliente e aqui eu falo é claro que para os iniciantes mas muitas vezes os iniciantes ele precisa pagar um boleto hoje então você vai você não tem muito que selecionar os clientes que você quer atender você precisa pagar o boleto hoje é dinheiro que tem que entrar e ponto final mas a partir do momento que você começa a ter clientes ter uma certa estabilidade na sua profissão você já atendeu 10, 15, 20 pessoas você já tem ali um, dois clientes fixos você precisa então começar a ter um plano do contrário você vai estar só vivendo um dia após o outro então é muito interessante ver isso aqui como que ele como ele colocou aqui peraí deixa eu pegar aqui tá tem um plano seguinte é bom é importante ler esse início aqui como conquistar clientes né então ele abre o capítulo assim há 15 anos era um obscuro plantador de tabaco na Pensilvânia hoje presido em uma das melhores agências de publicidade dos Estados Unidos com faturamento de 55 milhões de dólares por ano folha de pagamento de 5 milhões de dólares e escritórios em Nova York Chicago Los Angeles São Francisco e Toronto como que isso aconteceu como dizem meus amigos Emish isso me intriga num dia de 1948 em que eu abri a tenda de trabalho e emiti a seguinte ordem do dia esta é uma agência nova lutando para viver por algum tempo devemos ter excesso de trabalho ou escassez de salário então preste atenção ele tinha a clareza de que no início era trabalho duro e ganhar pouco mas que o trabalho iria recompensar ele nas contratações a ênfase estará nos jovens estamos à procura de jovens corajosos não tenho lugar para puxar sacos ou mercenários estou à caça de cavaleiros com cérebros as agências são tão grandes quanto merecem ser estamos começando o nosso trabalho do nada mas vamos torná-lo uma grande agência antes de 1960 então em 1948 ele escreve isso e ele diz que ele tem uma ambição de que 12 anos a frente ele quer que seja uma grande agência reconhecida então ele tem um sonho ele tem uma ambição ele tem teoricamente alguma coisa aqui mas ele ainda não tem um plano então agora ele começa a descrever o plano dele no dia seguinte fiz uma lista dos 5 clientes que mais desejava General Foods Bristol Myers Campbell Soup Company Lever Brothers e Shell só empresas gigantescas indústrias milionárias bilionárias dos Estados Unidos esse era o objetivo de prospecção dele esse era o objetivo que ele queria chegar só que ele estava começando agora ele estava começando agora ele não tinha como ainda fazer isso então muito importante você ver como que ele já tinha já esse esse detalhe aí e aí ele tem um detalhe aqui que ele vai falar deixa eu pegar aqui cadê 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 tá ele vai falar um pouco mais pra frente aqui perfeito então pronto ele começa a narrar né eu separei em tópicos aqui como é que ele fez então os primeiros clientes assim por diante até chegar num dos clientes que ele sempre sonhou tá então é interessante como ele conta isso aqui bom saiba para quem contar os seus planos porque uma vez que você definiu um plano um sonho um projeto uma ambição pra quem você vai contar isso importa e eu já tive experiência suficiente acho que quem já é um pouquinho mais velho aqui né acima ali de 25 30 anos já sabe também que pra quem você conta os seus planos nos importa e pode ser talvez para a sua esposa para o seu esposo para o seu pai para a sua mãe independendo da pessoa dependendo de quem for essa pessoa ela pode meio que ficar ainda não entendendo com clareza o que você quer mas te dá o apoio pode ser pessoa que caramba vamos lá deixa eu unir junto com você ela compra a sua ideia ela compra aquilo que você me deu pra ela ela quer ser sócio no você e ajudar e investir naquilo ali ou então uma pessoa que vai te botar pra baixo vai fazer você desistir e as vezes você era só ter ficado calado então é bem é bem interessante ter esse tipo de coisa e ele coloca aqui na página 58 Stanley Hesor que era o presidente da Walter Thompson em 1916 advertiu-me a concentração da indústria em grandes corporações está se refletindo no mundo da publicidade as grandes contas que exigem atualmente um espectro de serviços tão amplo que só as grandes agências podem atendê-las porque você não abandona o seu sonho impossível e se junta ao Walter Thompson então ele tentou contar pra alguém que tinha um grande renome na época e o cara deu um balde de água fria pra ele ele falou cara desiste disso aí porque é só as grandes agências que conseguem chegar lá tipo vem pra trabalhar comigo então saiba pra quem você conta os seus sonhos ok aqui não tem fórmula mágica aqui você é meio que uma palavra uma frase muito clichê muito direta siga os seus sonhos se você acredita de verdade persiga nele só que tem um detalhe a diferença entre o teimoso e o persistente o persistente ele quer ir pra frente e talvez tenha um obstáculo ali ele vai tentar contornar aquele caminho e vai continuar em frente o teimoso ele vai ver aquele obstáculo ele vai tentar furar o obstáculo vai tentar furar o obstáculo vai tentar furar o obstáculo e muitas vezes o obstáculo é uma montanha de 5 trilhões de toneladas e não dá então o teimoso se machuca o persistente consegue contornar coisas aqui então saiba a diferença entre ser teimoso e ter persistência ok o estado mental seu e dos que te rodeiam é de quem e de quem você vai falar isso aqui é interessante notar que é o seguinte né é muito importante você compartilhar os seus sonhos conquistar clientes e pessoas que vão trabalhar com você que tenham no mínimo o mesmo estado mental por que que isso é importante porque você tá adquirindo conhecimento aqui agora nessas 1 hora e 10 de aula e que talvez a sua cabeça esteja bobulhando você fala caramba tá fazendo sentido que legal e tal só que talvez a sua esposa o seu esposo o seu filho o seu namorado o seu namorado o seu amigo seu você vai tentar traduzir esse conhecimento pra essa pessoa e ela vai ficar olhando assim e tal não sei o que ela vai tipo meio que cagar pra você ela não tá no mesmo estado mental que você não quer dizer que você é melhor que aquela pessoa é só que não está no mesmo estado mental e a mesma coisa que tem a ver com clientes então as vezes você vai ler um livro vai comprar um curso vai adquirir um novo conhecimento isso acontece muito com quem é iniciante aí você aprendeu que agora tem que botar hashtag tal aí você tal não sei o que começa a disparar hashtag tal pra todo mundo e não é pra todo mundo que funciona o seu estado mental está um o estado mental de outra pessoa está de uma outra forma é necessário criar um caminho pra que esse mesmo estado mental consiga subir é o que eu tô tentando fazer aqui agora acabei de ler o livro tô super ansioso de poder compartilhar esse conhecimento mas eu preferi fazer uma live de duas horas duas horas e meia pra poder ensinar pra você e tentar passar pra você o mesmo estado mental que eu tô fica claro? então só tenta entender aquilo que tá na tua cabeça não está claro na cabeça do outro o que é óbvio óbvio pra você não é óbvio pro outro não se machuque não machuque as pessoas ou talvez elas não compreenderem talvez a culpa da comunicação está em você e não saber passar as suas ideias bom ele então fez aqui a abordagem pra quem está começando abordagem então deixa eu pegar aqui sobre o ponto de vista de que ele começou a fazer abordagem para as pessoas aqui estratégia de abordagem pra quem está começando ó de tantos em tantos nasce uma agência nova nasce uma grande nova agência ela é ambiciosa trabalhadora cheia de dinamite ela tira conta das velhas agências preguiçosas ela faz um grande trabalho os anos passam os fundadores ficam ricos e cansados seu fogo criativo se apaga elas se tornam vulcões extintos as agências podem continuar a prosperar seu impulso original ainda não se esgotou tem contatos poderosos mas se tornou muito grande mas se tornou muito grande produz campanhas rotineiras chatas baseadas no eco das antigas vitórias começa a decadência a ênfase muda para os serviços colaterais para disfarçar a falência criativa na agência nesse estágio começa a perder contas para agências novas cheias de vitalidade iniciantes implacáveis que trabalham duro e põem toda sua dinamite em seus anúncios todos nós podemos citar agências famosas que estão moribundas você ouve rumores desmoralizantes em seu corredores muito antes que é verdade chega aos ouvidos dos seus clientes e aí eu fiz uma anotação aqui com um post-it aqui em cima dizendo o seguinte é o pitch para quem está começando talvez você quer prospectar uma empresa grande uma empresa que já é atendida por uma agência e isso acontece muito e uma das coisas que você pode utilizar é isso aqui que eu acabei de falar será que a agência que te atende ela faz realmente o que você está precisando hoje será que a agência que está com você há dois três anos ela não se acomodou então você pode marcar uma conversa você pode enfim conseguir o contato do dono dessa empresa e fazer esse tipo de questionamento fazer esse tipo de coisa fala o seguinte olha eu estou vendo aqui quanto que a agência te cobra é dois mil três mil quatro cinco mil por mês mas ela está te atendendo de verdade ou ela já se acomodou nos serviços será que ela está realmente ligada olha saiu essa novidade aqui do instagram assim assim assado são campanhas sólidas que estão surgindo deixaria eu fazer um teste para você e ver se tem mais resultado eu lembro de uma história da agência que eu tinha que eu perdi um cliente presta atenção eu perdi um cliente que me pagava trezentos reais por mês para uma outra agência que começou a cobrar três mil reais por mês o problema do cliente não era o dinheiro o problema do cliente é que nós como agência a gente só estava fazendo o que nós éramos fazedores de post quem cuidava desse cliente era um sócio meu e basicamente a gente postava ali três, quatro vezes por semana e só uma outra agência viu uma oportunidade prospectou ele e com certeza deve ter utilizado a questão do seguinte olha temos uma nova estratégia aqui temos uma nova nós queremos ajudar você assim, assim, assim assado e eu quero fazer parte para você ele então deixou de pagar trezentos reais por mês para a gente para poder pagar três mil reais para a nova agência então muitas vezes o problema não está no dinheiro muitas vezes o problema está na atitude em você que é novo você que é um indivíduo você que é pequeno ainda mas tem um grande potencial uma grande dinamite como ele coloca aqui você tem novas ideias novas coisas você pode ocupar espaço que talvez você pela falta de prospectar pela falta de atitude você não faria então que tal você parar de ganhar trezentos reais por cliente e começar a ganhar três mil reais por um cliente isso que eu falei com você aconteceu em 2013 por que não aconteceria agora em 2022 2023 2024 2025 2030 seja lá quando você está assistindo isso tá e aí ele provoca aqui né nessa altura eu poderia perceber meu cliente em perspectiva lutando para esconder o fato de que eu tinha tocado na sua ferida qual ferida estaria eu descrevendo a sua agência moribunda porque quando ele começa a falar que o outro está fazendo um mau trabalho para ele que já está acomodado que está indo a falência que ele é só mais um cliente para ele talvez ele não se sinta né mais bem atendido não se sinta mais valorizado e muitas vezes ele vai querer investir em você então é interessante ter esse tipo de coisa aqui tá e aí eu botei aqui né qual é o seu diferencial qual é o seu diferencial tá qual é o seu diferencial muitas vezes o seu diferencial é porque você é pequeno porque você está com energia você está com gás você está começando agora esse muitas vezes é o seu diferencial botei aqui ó o ambiente mais certo pra quê o ambiente mais certo página 61 62 ah sim 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 Diego como é que eu conquisto clientes melhores essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente como é que eu conquisto clientes melhores muitas vezes é você mudar de ambiente mudar onde você prospecta eu mudei de estado pra poder viver em paz e ter clientes melhores eu parei de atender o mercado físico comecei a atender o mercado digital uma vez que eu vi que o digital me dava sem fronteiras eu tinha um crescimento quase que infinito eu falei pra que que eu vou continuar morando onde eu tô mudei de estado saí da casa dos meus pais veja o que que ele que ele fez aqui bom é bob e francis insistiram em que encontrasse um americano para a presidência da agência por quê porque ele era escocês certo então vamos lembrar da história do og ele nasceu na inglaterra viveu na escócia né foi vendedor lá na escócia tudo mais depois emigrou para os estados unidos e aí pessoas ali da época dele falam o seguinte cara bota o americano na presidência porque você tá na América então americano gosta de fazer negócios com outros americanos né não acreditavam que um compatriota seu pudesse persuadir industriais americanos a entregar-lhes qualquer negócio seria absurdo esperar que um inglês ou mesmo um escocês fosse bem sucedido na publicidade americana publicidade não fazia parte do talento britânico preste atenção pior ainda os britânicos sempre detestaram a própria ideia de fazer publicidade como a revista Ponte comentou em 1848 vá lá que sejamos uma nação de comerciantes tanto quanto nos agrade mas não há necessidade que nos tornemos uma nação de publicitários então preste atenção aqui porque aqui tem uma mensagem oculta e escondida que é muito importante que você entenda o ambiente que ele estava que era a Inglaterra expelia boas mentes amassava boas mentes Ogilvy então viu nos Estados Unidos naquela época um ambiente mais fértil para a criatividade dele poder ser valorizada será que o local que você vive é o melhor ambiente para você prospectar clientes será que o bairro a cidade que você vive realmente tem os clientes que você quer às vezes o seu cliente como eu falei lá na live 37 o mínimo da sua cidade o máximo da sua cidade é pagar 500 reais mil reais que seja e você já bateu nesse teto só que você quer ultrapassar esse teto só que não tem como não é que o seu Zé ou a Dona Maria ou a Solange ou o Rodrigo que você atende eles não gostem do seu trabalho eles não queiram te pagar mais é que não dá já bateu no teto o máximo que eles pagam aí é isso e aí a responsabilidade é sua ter que achar um outro ambiente mais fértil ter um outro ambiente mais propício a internet por exemplo só que cuidado porque mesmo na internet você tem que aprender a olhar os perfis das pessoas não é um perfil não é um arroba é o perfil lembra do estado mental porque às vezes você vai achar seu Zé ou Dona Maria também que moram em outro estado que você não é porque você conseguiu aquele cliente da internet que você está vendendo mais ficou claro para você que eu estou provocando aqui porque em 2015 eu tive que fazer esse autoanálise sem saber de livro sem saber nada eu chorei uma noite com a minha antiga namorada porque eu via outros colegas vendendo muito mais do que eu com trabalhos inferiores eu falei como que eles conseguem porque eles estavam em ambientes melhores de trabalho porque eles estavam em mercados mais prósperos e eu estava trabalhando vendendo a minha arte meu trabalho para pessoas que não tinham ali uma capacidade de investimento então aquilo ali começou a fazer uma mudança para mim tanto que um ano depois eu comecei a trabalhar com a internet ganhando quatro vezes mais do que eu ganhava um ano anterior o preconceito contra a publicidade era menor o preconceito contra a publicidade era menor nos Estados Unidos então ele conclui nesse sentido aqui como o Ogiv começou como você pode começar então aqui está no processo como ele colocou aqui eu separei nesses nove tópicos aqui tá sair da obscuridade então ele começa a descrever aqui o seguinte nosso primeiro trabalho foi sair da obscuridade de modo que nossos clientes em perspectiva pudessem incluir-nos na sua lista de compras ou seja ele até coloca aqui quando abrimos nossa agência entramos em competição com outras três mil ele estava concorrendo com outras três mil agências nosso primeiro trabalho foi sair da obscuridade de modo que nossos clientes em perspectiva pudessem incluir-nos em sua lista de compras o sucesso chegou mais mais depressa do que eu teria ousado esperar e talvez seja útil para outros aventureiros como eu que eu conte como nós conseguimos e aí como é que ele fez né então saiu da obscuridade se destacou em meio a multidão dois espalhou a palavra primeiro convidei dez repórteres da imprensa especializada em publicidade para um almoço descrevi para eles minha desastinada ambição de conseguir uma grande agência a partir do nada de construir né daí em diante eles me deram preciosas dicas de novos negócios publicaram de todo e qualquer release que eu lhes mandei por mais trivial que fosse Deus os abençoe Rus Ruvi Rus Ruser Reeves reclamou dizendo que ninguém ia ao banheiro da nossa agência sem que a notícia se espalhasse na imprensa especializada onde que isso aqui se encaixa no dia de hoje né porque ele convidou ali jornalistas e aqueles jornalistas então falaram ali sobre a nova agência a UGV que estava surgindo e tudo mais isso aqui espalhou a palavra hoje você tem internet hoje você tem internet hoje você tem um boca a boca amigos quantas vezes nas outras aulas anteriores eu já falei para pessoas aqui muitas vezes basta que você compartilhe com seus amigos fale com as pessoas próximas de você tem muita gente que me estuda aqui que se torna meu aluno e que não diz para as famílias para os amigos e familiares que tem que esconder talvez por uma vergonha talvez porque está em mudança de carreira mas muitas vezes basta você falar para o outro muitos alunos conseguem trabalhos de parentes e amigos próximos espalhe a palavra crie um arroba no instagram e compartilhe com essas pessoas oi fulano tudo bem? olha que eu estou criando está aqui olha o que eu sei fazer estou começando agora poxa seria bacana está precisando de alguma coisa posso te ajudar espalhe a palavra 3 aprenda e mostre como fazer olha que interessante a primeira foi para um clube de diretores de arte aí beleza segui o conselho do Edward Bernays de não fazer mais de duas palestras por ano cada palestra que eu fazer era calculada para provocar mais agitação possível na Avenida Madison a primeira foi para um clube de diretores de arte na qual despejei tudo o que eu sabia sobre grafismo na publicidade então ele fez uma palestra de design gráfico na publicidade para diretores de arte que estavam ali naquela região antes de voltar para casa dei para cada diretor de arte da minha plateia uma lista de mimeografado de 39 regras para fazer bons layouts essas regras velhas ainda circulam na Avenida Madison então olha que interessante que a gente consegue traduzir aqui para o dia de hoje hoje as pessoas elas produzem conteúdo na internet são seus palcos são suas palestras certo? bom, você pode começar a produzir conteúdo você pode começar a produzir conteúdo isso já ajuda ou então fazer o ponto 4 como eu vou falar aqui que fez com que quando eu fiz o desafio dominando transformando pixels em pix em dois meses pessoas que fizeram o que eu pedi para elas fazerem que eu mostrei para elas como fazerem em dois meses elas venderam mais de 20 mil reais mostrando o que elas sabiam fazer educando e compartilhando e fazendo suas palestras mostrando ao outro o valor do seu trabalho tem muito mais dinheiro aqui porque infelizmente eu não consegui ainda tempo para poder fomentar cada vez mais esse mercado mas tem gente que está ganhando dinheiro até hoje esse número aqui atualmente na gravação desse vídeo já deve ter duplicado é porque eu não estou contabilizando mais mas em breve teremos novidades para fazer isso então aqui aprende aprenda e mostre como fazer então se você aprendeu uma coisa nova um efeito novo uma coisa assim mostra o seu trabalho crie conteúdo sobre isso compartilhe de novo na palavra publique no grupo dos amigos e assim por diante nos parentes familiares quatro faça algo que não esperam olha o que ele fez na conferência seguinte então ele fazia duas palestras por ano a primeira foi para diretores de arte e ele ensinou ali design gráfico e mostrou regras de como fazer layouts para os seus trabalhos ali bom chamou atenção depois ele fez o seguinte na conferência seguinte denunciei o vazio dos cursos de publicidade oferecidos nas faculdades e doei 10 mil dólares para ajudar a fundar uma escola de publicidade que outorgaria diplomas para exercícios da profissão faça algo que eles não esperam está aqui na tela quem fez esse dinheiro aqui está aqui os comprovantes fez a estratégia que eu chamei de abordagem proativa criativa chamar a atenção dos seus clientes sobre aquilo que eles não estavam esperando provocou a eles uma intenção de que fez com que dinheiro fosse colocado aqui se você clicar nessa página aqui você vai ver que tem gente está aqui os comprovantes está aqui os comprovantes teve gente que fez mais de mil reais mais de dois mil reais mais de enfim frações pequenas sessenta quinhentos duzentos mas cada um está no seu ritmo aqui fizeram algo que não esperavam como ele fez aqui ele provocou o pensamento falando o seguinte olha não tem faculdade suficiente ainda foi lá e doou para uma faculdade para poder emitir certificado para alunos ninguém estava esperando por isso ele foi lá e fez cinco networking fiz amigos entre os homens cujo trabalho os colocava em contato com grandes anunciantes pesquisadores consultores de relação pública consultores de administração e vendedores de espaço eles me vinham como uma fonte de possíveis futuros negócios para si mesmo mas tudo que conseguiam foi reafirmar méritos na nossa agência a minha porta de entrada para o digital foi eu comprar um curso online de criação de anúncios online de tráfego pago com o Luciano La Roça em 2015 e ele ter oferecido um espaço um grupo ali no Facebook e eu fiz amigos nos grupos inclusive o próprio Luciano adicionei o Luciano no Facebook eu compartilhava o meu trabalho expunha o meu portfólio até que meses depois o Luciano chegou e falou cara gosto do seu trabalho estou vendo que você está trabalhando e tal quanto que você você topa trabalhar comigo eu tenho aqui alguns clientes e tal e começamos um bom relacionamento até que viramos sócios depois de 4, 5 anos então você precisa muitas vezes lembra de mudar o ambiente será que você não está de saco cheio de só conviver com as mesmas pessoas na internet hoje você pode acessar grupos que podem mudar a sua vida como mudou a mim os grupos que eu ofereço para os meus alunos aqui eu entendo a importância de um grupo e eu fico triste de gente que não usa o grupo eu fico triste de gente que só bota ali dúvida ao invés de realmente contribuir com o outro é triste mas enfim felizmente o mercado seleciona aqueles que vão para frente 6 mostra o seu valor olha aqui o caso da Helena e da Standard Oil mostra o seu valor eu mandava frequentemente relatórios para 600 pessoas de todas as áreas deixa eu abrir aqui porque acho que você ainda não entendeu eu mandava frequentemente relatórios para 600 pessoas de todas as áreas você acha que ele conseguiu 600 clientes de uma vez só o que que eu quero dizer com isso que eu ensinei um método de venda tá aqui o Pixels in Pix tá lá no meu Instagram lá na bolinha chamado Vendas tá lá aí eu fico inconformado com quem manda 10 mensagens no Instagram de forma errada e não vende depois reclama que o método não funciona eu mandava frequentemente relatórios para 600 pessoas de todas as áreas isso o cara fazendo isso lá em 1948 e você hoje em dia com seu celular na mão sentado no seu sofá fica putinho putinha porque talvez o fulano não respondeu outra mensagem você só prospectou 10 pessoas pelo amor de Deus essa barragem de mala direta foi lida por mais por mais pelos lidos mais augustos anunciantes por exemplo quando eu solicitei uma parte da conta da Seagram Sam Bronforn repetiu pra mim os dois últimos parágrafos de um discurso de 16 páginas que eu lhe enviava pouco tempo antes e nos contratou ou seja ele enviou algo de valor pra alguém ele mostrou aquilo que ele poderia agregar a pessoa que contratou ele citou o trabalho dele o parágrafo de 16 páginas que ele escreveu e foi lá e contratou hoje como ele gerou valor e você cara você fica ainda só postando no Instagram achando que o cliente vai te achar no meio do nada você tá de sacanagem comigo né gentil leitor olha 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 é interessante ver como que ele ele sabe que esse tipo de abordagem de prospecção mais ativa incomoda muita gente tá incomodando quem gosta de ouvir isso mas olha como um cara em 1962 escreveu isso gentil leitor se você está chocado com essas confissões de autopromoção como assim Diego eu tenho que bater na porta dos outros como assim Diego eu tenho que mandar mensagem no whatsapp como assim Diego eu tenho que mandar mensagem no direct eu posso uma arte de alguém recriar e mostrar se você está chocado com essas confissões de autopromoção só posso argumentar que se eu tivesse me comportado da maneira mais profissional teria levado 20 anos para chegar lá eu não tinha nem o tempo nem o dinheiro para esperar eu era pobre desconhecido e tinha pressa eu era pobre desconhecido e tinha pressa muita gente que mandou aqui os seus prints de pixels em pix e assim por diante basicamente muitos deles relataram o seguinte Diego isso aqui salvou o meu mês Diego era o que eu tinha para trabalhar Diego foi isso aqui que consegui nossa eu estou impressionado com a capacidade com o meu potencial então eu vou fazer mais boletos não esperam e você acha que o cliente vai aparecer na tua porta ele falou se eu tivesse me comportado da maneira mais profissional não porque o profissional é postar conteúdo de valor no Instagram eu vi que tem que fazer 10 carrosséis por mês tem que fazer 5 reels e o cliente vai aparecer é triste eu estou ancorado em cima de um livro que foi escrito há quase meio século atrás não concorda aí o problema é teu meu único desejo para você é o seguinte empobreça porque você já vai sair do mercado e vai dar espaço para quem realmente tem uma atitude na coisa deixa eu só pegar aqui página 67 o caso aqui da Helena e do Standard Oil vamos lá os primeiros clientes de uma agência são os mais difíceis de conquistar porque ela não ele não tem credenciais autoridade como dito hoje nenhuma história de sucesso nenhuma reputação nesse estágio muitas vezes vale a pena especular fazendo pesquisas pilotos sobre algum aspecto do negócio do cliente em perspectiva eu pedi para as pessoas que fizeram pixels em pix pegar uma postagem no instagram recriar e mandar para o cliente olha como você postou aqui olha como eu fiz e como pode ficar melhor é o que ele está falando aqui raros industriais não terão sua curiosidade instigada se você oferecer para eles e mostrar os resultados de uma pesquisa desse tipo ou seja se algo só curiosidade a pessoa não estava esperando aquilo de repente se apresentou como você pode agregar valor para ela ela vai começar a te dar ouvidos é o momento agora de vender a primeira vez que eu tentei foi com Helena Rubinstein Helena Rubinstein foi uma das grandes nomes das mulheres empresárias de moda da beleza da sua época cabelo salão produtos de cabelo e assim por diante que havia mudado de agência 17 vezes nos 21 anos anteriores sua conta estava sendo atendida por uma agência que pertencia ao seu filho mais novo o Horas Titus então era uma pessoa que tinha uma grande empresa na sua época e tudo mais e quem atendia a ela atualmente no momento que ele foi tentar prospectar era o filho dela e aí como é que você vence isso será que tem como pegar se fosse uma mente mais pobre uma mente menos desafiadora uma mente que cara vou nem tentar porque nem vou conseguir já desiste só que não olha o que ele fez nossa pesquisa especularia que revelou que sua publicidade era ineficaz então ele fez analisou o cliente montou uma pesquisa e viu que a publicidade dela era ineficaz ele foi mostrar isso pra ela madame Rubinstein não demonstrou interesse nos resultados da nossa pesquisa mas quando eu exibia anúncios baseados nela a senhora aguçou os ouvidos demonstrando particularmente interesse nas fotografias de minha mulher tiradas antes e depois de um tratamento no salão Rubinstein e olha só gente o que ele usou foi efeito antes e depois que eu ensinei pra vocês em maio no desafio transformando pixels em pix quando eu li isso aqui eu olhei o rei na sala eu falei caraca o cara vendeu o cara conseguiu conquistar uma das melhores empresárias da beleza no século 20 só mostrando antes e depois olha o que a mulher disse eu acho que sua mulher estava bem mais bonita antes disse ela ou seja ele levou ele fez um anúncio a mulher dele do David no anúncio antes de ir pro salão dela fez uma imagem uma fotografia e montou um anúncio depois a mulher foi no salão se maquiou toda fez toda a parada e pronto fez um outro anúncio e a própria dona do negócio falou o seguinte eu acho que sua mulher estava bem mais bonita antes de ir para o meu salão ou seja estava errada a publicidade dela estava errada os anúncios dela ele conseguiu comprovar para minha surpresa Horace Horace o filho dela aconselhou a mãe a tirar a conta da agência em seu nome e entregá-la para mim assim fez ela Horace e eu nos tornamos amigos e continuamos sendo até sua morte oito anos mais tarde quer ver outro caso? ah Diego mas isso aí ele deu um golpe de sorte quer ver outro caso? em 1958 fomos convidados pela Standard Oil de Nova Jersey para mostrar-lhes o tipo de publicidade que faríamos se nos contratassem então a agência pediu para eles tá olha a gente quer ver se vai te contratar mas faz então um anúncio aí qual é o tipo que você faria se a gente contratasse você então ele fez um teste um piloto dez dias depois apresentei-lhes um balaio de 14 diferentes campanhas e conquistei a conta além da sorte a fertilidade e as noites mal dormidas são as melhores ferramentas para a caça de novos negócios gastamos 30 mil dólares numa apresentação especulativa para Bromo Celts baseava-se na tese indecutiva que a maioria das dores de cabeça são de origem psicosomáticas mas Limoyne o gerente de publicidade da empresa preferiu uma apresentação feita pela Lenin em Newell uma outra agência então só para dizer o seguinte que aqui ele contou três casos dois deram certo de coisas que ele fez de antes e depois e mostrou olha se a gente trabalhasse para você olha como é que foi beleza foi lá e deu certo conquistaram a conta conquistaram o cliente só que um outro ele gastou 30 mil dólares para fazer uma apresentação o cara não curtiu tanto contratou uma outra agência o que isso aqui te mostra te mostra que o seguinte no final das contas independente se você vai pegar o cliente ou não é claro que você quer pegar o cliente e saio né é o cliente certo que você quer então você pesquisa o cliente você pensa o cliente você coloca a frente do cliente você mostra o seu valor independente daquilo que você vai colocar e vendas é uma estatística de não para sim quem fez o desafio vai se identificar com aquilo que eu estou falando sete trabalho duro trabalho duro que eu vejo se eu consigo pegar aqui acho que eu não marquei aqui não marquei aqui o seguinte é eu não marquei bom trabalho duro acho que já demonstrou claro aqui né que o cara trabalha demais boletos não esperam sobre aquele processo de é ele mesmo disse cara eu não podia fazer o clássico do mercado eu tinha que ir para cima porque eu era pobre eu precisava daquele dinheiro e tem um fato que eu não coloquei aqui é que ele pediu o empréstimo antes ou seja ele tinha ele era pobre precisava pagar os seus custos e ainda precisava pagar o empréstimo que ele pediu nove tenha ambição aí o caso da Shell por que? lembra lá atrás que ele falou que ele queria conquistar a Shell ele conquistou a Shell como que ele conquistou a Shell? ele fez isso aqui o maior conta que eu já conquistei foi a Shell o pessoal da Shell gostava que eu havia feito para a Rolls Royce a ponto de incluir-me numa lista de agências a serem consideradas para a agência mandavam questionar o longo e minucioso olha o que ele fez aqui para pegar a Shell demorou bastante não foi do nada ele demorou precisou ter no homem fez o anúncio para a Rolls Royce uma grande marca da sua época e tudo mais e aí então foi até o dia que de fato o que ele tinha pensado anos atrás aí agora conseguiu conquistar acontece que eu deploro o hábito de selecionar agências por meio de questionário então a Shell para poder selecionar agências manda lá um monte de questionário quem preencher eles vão fazer uma pré-seleção e aí dali entrevista então ele não gosta de participar desse tipo de não gostava de participar desse tipo de questionário e tal para poder participar das agências já destinei dúzias deles para a cesta do lixo quando uma companhia chamada Schaltmeier me mandou um questionário respondi quem é Schaltmeier contudo passei uma noite em claro escrevendo as respostas para o questionário da Shell então mesmo que ele não gosta a Shell era o cliente que ele queria então ele se adequou ao padrão da Shell de cara eu detesto responder questionário mas é a Shell eu quero pegar a Shell a empresa Shell a empresa petrolífera minhas respostas foram as mais sinceras do que de costume mas achei que deveria causar uma boa impressão favorável a Max Burns um conselheiro de Nova York filarmônica que era então o presidente da Shell se pelo menos eu chegasse até ele então respondeu o questionário mas ele já queria dar um passo à frente dizendo o seguinte cara e se eu chegar ao presidente da Shell e me apresentar pessoalmente será que eu consigo a conta? veja o que ele fez na manhã seguinte soube que ele foi para a Inglaterra então voei para Londres e deixei uma mensagem no seu hotel dizendo que eu gostaria de vê-lo por 10 dias não houve resposta e você fica hum coisinha boba que o cliente não te responde nas primeiras 24 horas o cara voou de continente maluco o cara foi até o hotel do cara o cara pediu para falar com ele durante 10 dias não houve resposta e você fica impaciente hoje porque se o cliente some lá do online no whatsapp você já fica já incomodado meu Deus do céu na manhã seguinte soube que ele fora para a Inglaterra então foi para Londres eu estava quase perdendo a esperança quando a minha telefonista comunicou-me que o senhor Burns queria que eu almoçasse com ele no dia seguinte eu já me comprometer a almoçar com o secretário do estado para a Escócia então mandei para Burns a seguinte nota o senhor Ogilvy vai almoçar com o secretário do estado da Escócia na casa dos comuns ele ficaria encantado se o senhor se juntasse a eles no caminho para a casa dos comuns chovia cantras e nos repartimos com guarda-chuva tive a oportunidade de passar a Burns a essência das respostas do meu questionário de volta a Nova Iorque no dia seguinte ele me apresentou ao homem que iria sucedê-lo como presidente da Shell o notável doutor Monroe três semanas depois que Montes Monroe me telefonou para comunicar que a conta era nossa fiquei tão deslumbrante com a grande notícia que a minha imparcialidade me abandonou e pude apenas exclamar Deus nos ajude porque o sonho dele era a ambição dele como eu coloquei aqui o caso da Shell era pegar a Shell uma vez que ele conseguiu isso agora ele falou meu Deus me ajuda então você está vendo aqui uma trajetória de um homem que passou teoricamente pelos mesmos processos que você ele saiu da obscuridade certo saiu da obscuridade porque a concorrência era alta então ele já começou a se movimentar ele espalhou a palavra para as pessoas que estavam próximo dele ele aprendeu o que fazer e mostrou como fazer para as pessoas certas ele fez algo que os outros não esperavam e conquistou ali uma certa reputação fez amizades e esteve dentro de pessoas e conexões que contribuíram para o sucesso dele networking grupos de pessoas mostrou o valor para dois nomes duas pessoas que caramba não esperavam por aquilo e foi lá e contrataram ele trabalhou duro noites viradas trabalho final de semana e assim por diante porque o importante é o resultado no primeiro momento boletos não esperam sob a perspectiva de que cara é você e você você não tem um sonho você não tem um plano vamos embora é dinheiro que entra nem todo cliente às vezes a cliente é só para pagar boleto e está tudo bem e por último ter a ambição porque anos depois mesmo que ele já tenda já um começo de nome ainda assim não foi o motivo pelo qual contrataram ele foi a atitude dele foi a ação proativa dele que ele foi lá e conseguiu tá daí ele explica um pouco sobre campanhas especulativas que enfim já não vale a pena já colocar aqui a questão de escutar né tipo a gente está no módulo aqui de como conquistar clientes e o que eu mais vejo aqui são pessoas que não escutam seus clientes alunos e alunas que só ficam falando 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 escuta o seu cliente eu conquistei um cliente em dezembro de 2021 um contrato de 60 mil reais porque eu só escutei e depois que eu escutei eu falei bom posso pensar no que você disse pode dias depois eu falei exatamente o que ele tinha me falado e ajudando ele da maneira que ele queria ele falou negócio fechado escute o silêncio pode ser de ouro há pouco tempo o gerente de publicidade da Unpex veio me buscar de uma nova agência pela primeira vez em minha vida eu almoçara bem demais e perderam o poder da palavra o máximo que consegui foi fazer indicar uma cadeira ao prospect ao cliente e ficar olhando para ele de maneira inquisitiva falou por uma hora sem que eu interrompesse pude notar que ele estava impressionado com a minha atenção tem uma frase aqui desse livro do Austin Cleon que eu já falei sobre ele bastante mostra seu trabalho tá Austin Cleon uma frase aqui desse livro que não é dele é de outra pessoa agora eu esqueci que é o seguinte quando as pessoas percebem que estão sendo ouvidas elas te dizem coisas era o que ele estava fazendo aqui estava deixando o cliente falar pude notar que ele estava impressionado com a minha atenção não é qualquer publicitário que fica tão tatucino nessas ocasiões taciturno aliás então para o meu horror ele fez uma pergunta tinha eu porventura ouvido um gravador Ampex balancei a cabeça demasiado abatido para poder falar bem quero que você escute nosso equipamento em celular ele vem em estilos diferentes como é decorada sua casa encolhi os meus ombros não confiando em mim mesmo para falar moderna balancei minha cabeça forte balancei minha cabeça forte homem silencioso ou seja o cliente começou a falar com ele o seguinte cara eu quero que você teste nossos produtos como é que é a tua casa para eu poder mandar um gravador certinho para você ela é moderna ele não americano antigo sem falar nada não século XVIII balancei positivamente mas mantive a boca fechada uma semana depois o Ampex chegou era magnífico mas meus sócios acharam que a conta era muito pequena para ser lucrativa e fui obrigado a recusá-la o atendimento das contas depois que você a conquistou é um assunto terrivelmente sério você está gastando dinheiro de outras pessoas e muitas vezes o destino na companhia está depositado nas suas mãos mas acho a caça de novos clientes um esporte se você praticar com seriedade demais morrerá com úlceras preste atenção se você ficar o tempo todo atrás de cliente 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 de uma forma rígida você vai você vai adoecer se você o praticar com prazer despreocupadamente sobreviverá aos fracassos sem perder o sono jogue para vencer mas divirta-se então assim uma das coisas que eu aprendi é escutar o cliente e me envolver nas histórias deles poucas vezes eu falo quando eu estou na conquista de um novo cliente eu deixo na verdade o cliente me dizer coisas quem já foi atendido por mim mesmo lá no instagram eu sempre provoco com perguntas eu não sou judeu mas tenho muita pretensão eu gosto muito da cultura judaica e existe uma piada dos judeus que é muito bem pensada aliás que perguntaram para um judeu uma vez o seguinte ah por que é que vocês respondem com perguntas e ele respondeu ué por que não entendeu então quem já já foi atendido por mim lá no instagram sabe que eu gosto de fazer perguntas eu deixo a pessoa falar 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 quiser mandar áudio e assim por diante porque eu quero que você me diga coisas porque geralmente eu vou utilizar essas coisas não é contra você mas a seu favor para poder estabelecer um ponto ou te trazer para perto aqui da minha visão perfeito então escute os seus clientes reconheça padrões tá na minha mocidade eu vendia fogões na exposição ideal de ladres e londres cada vez exigia uma abordagem personalizada que me custava 40 minutos olha só cada cliente cada abordagem que ele fazia de forma personalizada custava para ele 40 minutos você acha que ele vendia para todo mundo não o problema estava em selecionar dentre a multidão que ali circulava aqueles ratos raros indivíduos suficientemente ricos para comprar meu fogão que custava 400 libras aprendi a percebê-los pelo olfato eles cheiravam cigarros turcos um sinal de aristocracia como uma gravata ou de etonia mais tarde desenvolvi técnicas similares para farejar grandes anunciantes dentre a multidão certa feita sair de um banquete de Scott Consul em Nova York com um pressentimento de quatro homens tinham acabado de convencer viriam ser meus clientes em algum dia e isso acabou acontecendo então reconhecer padrões por que que seus clientes hoje deram certo com você? será que você não pode reconhecer padrões que eles têm? talvez são negócios tocados por mulheres talvez são negócios tocados da área da moda talvez são negócios que as pessoas são muito bem financeiramente desorganizadas por que não conquistar outros clientes que tem o mesmo padrão? é um ponto interessante você colocar eu mesmo tenho meu padrão de cliente hoje eu já sei qual é o tipo de cliente que eu não quero atender e aqueles clientes que eu quero atender porque tem aquela característica específica e é claro que eu não vou revelar aqui você vai cometer erros né? ele fala aqui sobre a questão de cometer erros e às vezes vai acertar em cheio então tipo e aqui eu quero só botar uma provocação que tem uma frase né? eu gosto muito como o Joel J ele trabalha essa frase ele questiona essa frase que é o famoso é errando o que se aprende não não é errando o que se aprende é acertando o que se aprende se te pedirem pra fazer um bolo de coco e das 10 tentativas você não conseguir nenhuma você não aprendeu a fazer um bolo de coco na 11ª quando você acertar o bolo de coco aí você aprendeu a única coisa sobre o erro a única coisa que ele te ensina é como não fazer mas é somente quando você acerta quando você realmente depois de 50 clientes que você chamou no whatsapp que você mandou mensagem no instagram que conversaram com você quando aquele um contratou você aí sim você acertou aí sim você pegou e é seu dever então você entender com aqueles 49 o que você fez de errado ou o que tinha errado naqueles clientes que eles não fecharam com você e o que esse um tem de possível que você pode replicar pra próxima dá certo quando eu descobri isso deu certo deu certo o que você fez de diferente dessa vez com aquele um que pode ser replicado pra outro aconteceu comigo essa semana 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 passada aliás uma técnica que eu aprendi em 2016 eu utilizei agora com uma cliente e ela fechou de primeira inclusive esse foi o ponto que ela elogiou adorei o vídeo de apresentação me ganhou ali essa foi a mensagem dela uma técnica que eu aprendi em 2016 replico aquilo que deu certo pra mim estabeleça critérios no médio e longo prazo que critérios são esses ele tem aqui 10 critérios do ponto dele aqui deixa eu colocar aqui rapidinho só pra gente avançar eu procuro contas vou ler rapidamente aqui e vou passar bem mais rápido aqui eu procuro clientes que atendam a 10 critérios primeiro o produto deve ser algo que nos orgulhemos de anunciar nas raras ocasiões em que nós anunciamos os produtos que particularmente não gostávamos fracassamos ou seja os produtos que eles não acreditavam o cliente foi ali atendeu e tal mas eles fracassaram na venda daquele produto um advogado pode ser capaz de defender o assassino que sabe ser meu Deus espera aí um advogado pode ser capaz de defender um assassino que sabe ser culpado um cirurgião pode se sentir capaz de operar um homem de quem não gosta mas a isenção de um profissional não funciona na publicidade um certo grau de comprometimento pessoal é exigido para que um redator possa vender um produto seja o que ele está colocando aqui que geralmente você não vai se sentir confortável você não vai performar bem as vendas daquele produto ou um design ou alguma coisa se você não acredita muito bem no produto ou na empresa é muito difícil muito difícil que você não está 100% convencido de que lá ele funciona e é verdade ponto final dois nunca aceito uma conta a menos que acredite que podemos fazer um trabalho melhor do que a agência anterior quando o New York Times nos convidou para cuidar da sua publicidade eu declinei o pedido porque não achava que pudéssemos produzir anúncios melhores que aqueles tão brilhantes que vinham sendo publicados interessante três procuro ficar longe de produtos cujos vendas venham caindo por um período prolongado pois isso quase sempre significa que existe uma fraqueza intrínseca no produto ou que a administração da companhia é incompetente não há boa publicidade em qualquer volume que possa consertar dessas deficiências não importa qual esfomeada possa estar a nova agência elas devem ter alto controle para rejeitar contas moribundas então ele está falando aqui sobre a questão de claro no primeiro momento quem está começando meio que você boletos não esperam você vai pegar contas e clientes ali porque você tem que pegar e ponto final agora no médio e longo prazo como a aula de hoje é intermediária como eu estou falando aqui para as pessoas que vão se manter na carreira começa a ter critérios porque não dá para pegar qualquer um no seu médio e longo prazo tem cliente que é problema tem cliente que é bomba e ele está falando um dos motivos aqui não dá para anunciar não dá para vender produto ruim na verdade até dá mas as pessoas só compram ele uma vez não importa quão esfomeada possa estar uma nova agência ela deve ter alto controle para rejeitar contas moribundas um cirurgião com uma clínica estabelecida pode permitir-se ocasionalmente um paciente morra na mesa de operações mas toda a carreira de um jovem de cirurgião pode ser arruinada por tal infortúnio eu vivi apavorado com a possibilidade de que um dos nossos clientes morreram na nossa mesa de operações ou seja imagina ele ser conhecido como uma agência que faliu uma empresa não era isso que ele queria na reputação dele quatro é importante descobrir se o seu cliente tem perspectiva que a sua agência tenha lucro ou seja ele está dizendo que o cliente ele quer saber se você precisa escolher clientes que querem que você enriqueça junto com eles tive a péssima experiência de ajudar clientes a se tornarem multimilionários enquanto perdi a minha única camisa perdi a minha última camisa no seu serviço o lucro médio realizado pelas agências publicidade hoje é menos da metade de 1% caminhávamos sobre o fio da navalha colocada entre supervisionar nossos clientes e a falência ou subservi-los sem sermos despedidos então no médio longo prazo será que o cliente você consegue montar com ele uma projeção de que quanto mais ele vende mais ele te bonifica isso é uma coisa interessante a ser levada em consideração 5. se a conta não tem condições de ser lucrativa dará ela a chance de criar publicidade notável nunca tivemos muito lucro com a Guinness ou o Rolls Royce mas elas nos deram oportunidade de ouro ou seja aqueles clientes que eles vão pagar contas você vai mais é um bom cliente que te catapulta para novas oportunidades então é interessante você ver que sim existem clientes que são mais vitrine e que você vai ganhar pouco sua margem de lucro é pouca mas que você por pegar aquele nome que é bastante conhecido na sua cidade no seu bairro é uma franquia por exemplo você consegue sim ganhar muito pouco ou então ficar bem no custo ali com aquele cliente mas poxa é um baita de um portfólio para você ganhar mais autoridade 6. relacionamento entre um empresário e sua agência de publicidade é quase sempre tão íntimo quanto o relacionamento entre o paciente e seu médico assegure-se de que você pode conviver feliz com seu cliente em perspectiva antes de aceitar a sua conta quando um prospect vem visitar-me pela primeira vez começo tentando descobrir porque ele quer mudar de agência se eu vejo a razão para suspeitar que ele tenha sido dispensado procuro um amigo em sua agência anterior recentemente descobri na última hora que um prospect um cliente tinha sido mandado embora sua agência anterior contou que ele precisava mais de um psiquiatra do que de uma agência em caso especial aqui quem trabalha com criatividade principalmente designers suspeito de clientes que sempre criticam designers eu sei que tem muitos designers e que está cada vez mais se tornando padrão isso com outras áreas social media gestores de tráfego assim por diante só que suspeito de clientes que criticam o tempo todo ou que falo que já passei por 10 designers já passei por 5 designers nenhum deles me entende suspeito porque é um cliente que muitas vezes não sabe expressar as suas ideias ou então não tem personalidade ou curso firme para decidir as vezes os designers fizeram um bom trabalho ele que é uma pessoa louca ela que é uma pessoa louca eu já atendi alguns assins e eu já demiti de primeira que são clientes problema 7 evito clientes para quem a publicidade é apenas um fator marginal de marketing mix eles tem uma desagradável tendência a lançar mão nos seus orçamentos de publicidade toda vez que precisam de dinheiro para outros propósitos ou seja o cara não investe na propaganda como deveria é só mais um custo e aí quando o calo aperta ou então quando precisa de dinheiro uma coisa assim ele reduz de você ele senta com você ele chora preço ele fala poxa esse mês não está dando tanto resultado assim e é uma crítica que você precisa fazer para você no seu trabalho para que realmente consiga prestar mais resultados você consegue provar que o seu trabalho dá resultado sim não ou então é um perfil de cliente mesmo que a propaganda é só mais uma coisa aqui e tal eu preciso na verdade é comprar um carro novo aí ele vai lá e tira parte do seu dinheiro então é importante você não ter clientes assim 8 nunca pego novos produtos antes que tenham sido saídos do laboratório a menos que estejam incluídos num grupo com outro produto que já tem alcançado distribuição nacional sai mais caro para a agência conduzir um produto através do mercado dos testes do que manejar um produto desenvolvido entre 8 a cada 10 novos produtos morrem no mercado do teste com uma margem de lucro 0,5% não podemos nos arriscar isso é um pouco mais tranquilo de se posicionar ou de se pensar no mercado digital principalmente porque os testes são muito baratos então vamos fazer um post vamos fazer um post e ver se é minutos um produto uma coisa assim um teste assim por diante é claro precisa de inteligência eu mesmo em 2015 eu lembro da gente ter gravado um curso de 10 horas e passamos 2, 3 meses trabalhando nesse curso e tinha slide e tinha vinheta e tinha ilustração e tinha uma série de coisas e que a gente quando foi lançar esse curso ninguém comprou para ser justo uma pessoa comprou e que ela pediu reembolso depois então a gente sabia montar produto mas a gente não sabia trabalhar o marketing a publicidade dele então nem sabia não tinha público na verdade nós fizemos o produto mas não tinha para quem vendê-lo então um erro clássico e esse é o tipo de coisa que geralmente você vai pode ser que você pegue clientes assim também que vai na cabeça dele o produto faz todo sentido mas quando lança e aí talvez ele culpiu você sei 9 se você aspira a produzir grande publicidade nunca aceita associação associações como os clientes então ele está falando sobre grupos de pessoas e aqui tem um detalhe importante que é o seguinte há alguns anos fomos convidados para participar da concorrência pela conta da associação de fabricantes da Rayon apresentei-me pontualmente em sua sede e fui conduzido a uma importante sala de reuniões senhor Ogvi estamos entrevistando algumas agências temos exatamente 15 minutos para ouvir sua disposição então eu tocarei essa campainha e o representante de outra agência que estará esperando fora irá sucedê-lo antes de entrar na minha proposta fiz três perguntas quantos usuários finais da Rayon vocês devem ser cobertos pela sua campanha resposta pneus para as automóveis fabricantes de imóveis produtos industriais roupas femininas roupas masculinas qual é a verba disponível resposta 600 mil dólares quantas pessoas devem aprovar os anúncios resposta os 12 membros do comitê representando 12 fabricantes toca a campainha disse ele disse a ele e eu dei fora dali essas são as condições que prevalecem a maioria das contratações de associações muitos patrões muitos objetivos muito pouco dinheiro detalhe importante é que eu já passei sim por casos de clientes que dependem de outras pessoas para tomar decisões outros sócios e até mesmo o caso clássico de a esposa ou o esposo então acontece muito de ter clientes que vão às vezes você está tratando com a esposa ou com o marido e beleza ele curtiu gostou e tal só que aí ele fala a fatídica frase ou ela fala a fatídica frase que é vou mostrar para o meu marido vou mostrar para a minha esposa e aí a pessoa de fora que não participou do processo criativo seu com ele ela vai lá e começa a ver um monte de coisas só que ela não participou do processo criativo e é claro quem não participou da reunião quem não fez o alinhamento quem não fez ali o processo acaba não vendo vários pontos diferentes sob vários pontos de vista é uma questão lógica humana e aí geralmente acaba não aprovando então tome cuidado ou se você tem esse tipo de cliente a minha dica para você é converse diretamente olhando no olho da pessoa e dizer o seguinte olha fulano você tem sócio sócio e tal entenda o perfil da empresa você entendeu o senhor vai dizer o seguinte olha eu preciso entender quem é o tomador de decisão aqui por quê porque nós estamos trabalhando com algo que é criativo que eu quero ajudar o seu negócio a vender mais e não adianta eu tratar o negócio com você sendo que outra pessoa que não participou do nosso conversa do nosso alinhamento venha com opiniões extras porque viu só o trabalho pronto é importante entender o processo porque foi escolhida essa cor aqui e não essa então você tem que alinhar isso com o cliente e se ele alinhou e deu tudo certo eu ainda dou uma dica extra presta atenção você vai gravar a apresentação daquilo que você fez no seu projeto grava em vídeo e manda pro seu cliente o vídeo porque quando ele falar vou mostrar pra minha esposa ele vai mostrar o vídeo e o vídeo tem que constar uma história porque que você escolheu aquilo qual foi a decisão assim assada até chegar no resultado final é muito importante que você entenda isso e você vai me agradecer depois porque a pior coisa que existe é você ter trabalhado dois, três meses num projeto e na verdade a esposa o esposo ou o sócio não gostou porque ele não participou do processo ele só viu a obra final engenheiro de obra pronta então fica fácil e o décimo conselho que ele dá que o décimo critério é às vezes um prospect um cliente um possível cliente aliás lhe oferece um negócio com a condição de que você contrate um indivíduo que ele acredita ser indispensável para a administração da sua publicidade então é o caso do cliente já ter o filho o filho o primo o tio um gerente alguém da área da empresa dele ele fala o seguinte olha vamos trabalhar junto mas deixa fulano trabalhar junto com você isso é bom e ruim tá isso é bom e ruim às vezes é muito bom mas às vezes é ruim pelo fato daquilo que eu falei anteriormente de que aquela pessoa geralmente não é a tomadora de decisão muitas vezes você vai se comunicar com ela não com quem toma a decisão e aí acaba que essa pessoa pode ser que tenha uma falha de comunicação com quem tá na hierarquia acima aí você trabalhou 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 quando essa pessoa manda pra cima o cara de cima não aprova claro não houve né quem tava na tomada de decisão as agências as agências que entram nesse jogo acabam com uma tripulação de politiqueiros que debocham no seu grupo de planejadores ignoram seus diretores de criação e chantageiam sua administração algumas vezes já contratei profissionais competentes com a condição de que não trouxessem consigo as contas que controlavam então critérios do Ogvi aqui que pra mim fazem bastante sentido até o dia de hoje tá bom tem a questão aqui que é o saber a hora de parar né que ele conta aqui na página 95 como sair da disputa com os outros concorrentes na página 96 que ele coloca aqui evite concorrências em que mais de 4 contas outras agências estão envolvidas o ritual do namoro competitivo requer uma série de longas reuniões uma agência quente acaba entrando na lista de compras quase de todos os prospects e é muito fácil queimar dessa forma o tempo de seu melhor pessoal temos muitos outros peixes para filtrar fritar e os peixes dos nossos clientes os peixes dos nossos clientes atuais ou seja o que ele quer dizer aqui basicamente é o seguinte se você está numa disputa com outros concorrentes numa seleção de um cliente bacana que até às vezes vale a pena saiba que o seu tempo é muito mais valioso você vai ter que equilibrar na balança o seguinte que você precisa de clientes você não precisa daquele cliente então imersa a sua energia o quanto você vai depositar porque às vezes você não é o favorito ali e você vai se dedicar tanto, 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 tanto ali quando na verdade outro vai ser escolhido então é uma forma dele talvez não vale super a pena então sai logo da disputa para você não gastar energia à toa gosto de vencer em público mas fracassar em segredo então aqui é uma estratégia dele de muitas vezes o feedback negativo uma campanha que não foi tão à frente e tal quando aquilo ali é dado público e tudo mais aplausos elogios e tudo mais mas quando fracassa tipo fica entre a gente aqui vamos conversar vamos alinhar vamos recolocar aqui e por último sobre expor os pontos fracos da armadura então se você não consegue você é o cliente de contrato e você não faz landing page você não faz vídeo você não faz ABC cara você está criando um relacionamento com o seu cliente então seja claro com o cliente entenda com clareza o seu cliente aqui exponha para ele quais são os seus pontos fortes e fala o seguinte olha esses aqui são os meus pontos fracos como é que a gente pode resolver isso eu posso trazer uma outra pessoa você quer pagar a parte você quer procurar alguém eu posso procurar uma outra pessoa para você você quer selecionar alguns nomes e eu te ajudo a selecionar então exponha os pontos fracos da armadura porque você não vai conseguir suprir toda a necessidade do seu cliente tá bom eu vou ler aqui né nem todos aqui como eu falei no início vão valer a pena ler aqui acho que os iniciais são os mais importantes então eu quero finalizar aqui como manter como manter clientes como ser um bom cliente depois eu deixo aqui para uma outra uma outra sessão quem sabe uma parte 2 ou até mesmo você compra o livro depois você lê tá essa questão do comerciais de TV remédios aqui acho que não vale super a pena e pronto vamos lá vamos continuar aqui para poder já nos encarmearmos para o final como manter clientes primeiro ponto é entender que nossa carreira é uma carreira de certa forma insegura só que a insegurança hoje em dia nos dias de hoje está cada vez mais insegura vamos lembrar que o Ogiv ele nasceu ali ele viveu numa época onde principalmente os Estados Unidos estava uma grande ascensão uma grande uma fase de contratação de emprego altíssima várias construções assim por diante então engenheiros muitos operários muitas pessoas que tinham construído as cidades basicamente nasceram e morreram com seus empregos garantidos e desde aquela época os profissionais criativos e publicitários também já tinham uma certa insegurança da carreira então nada mudou aqui bem-vindo ao mundo mas tem como ter muita coisa positiva medidas para manter clientes a página então 101 a página então 101 onde ele vai dizer o seguinte existem certas medidas que você pode tomar para reduzir a rotatividade de clientes ou seja talvez você tenha uma cartela de 5 clientes só que a cada 3 meses um sai então como é que você pode tentar ou afastar um pouco mais isso ou reduzir ou impedir que isso aconteça impedir não vai acontecer porque você é responsável pelos negócios dos outros então é mais uma medida para manter cada vez mais clientes nesse sentido a primeira e mais importante é dedicar os seus melhores cérebros aos serviços dos seus clientes em vez de desviá-los para a perseguição de clientes novos então eu vejo muitas vezes muitos designers muitos prestadores de serviços freelancers que alcançam a medida de conseguir clientes novos conseguirem clientes que vão precisar de uma recorrência de serviços acabam não dedicando tempo suficiente para manter aquele cliente e quando o cliente percebe que você não está dedicando tempo suficiente que você não está na verdade querendo outro 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 ele vai lá e te corta na ordem eu sei disso porque aconteceu isso comigo e eu tive que aprender na base da experiência tá bom quando você começa a negligenciar os seus clientes atuais a porta da rua começa a se abrir então preste atenção nisso segundo você pode evitar a contratação de executivos instáveis inclinados à discussão então aqui ele está falando é claro para agências tudo mais mas aquilo que ele falou anteriormente tenta não colocar tenta não se relacionar trazer pessoas para o seu trabalho seja também clientes pessoas que são inclinadas à discussão que são estáveis que logo nas primeiras reuniões o cara nunca concorda com nada sempre traz novas ideias só que são ideias fora do comum se você vai contratar alguém para ser um ajudante ou fornecedor seu então você não faz site mas você contrata alguém que faz site no primeiro trabalho se o cara atrasar isso já é um mau sinal não tenta levar isso para os outros clientes o segundo trabalho se ele atrasar de novo é tchau rua acabou por quê? porque você garantiu para o seu cliente que o site dele ia ficar pronto e o teu colega de trabalho atrasou manda ele embora teu cliente não pode ser prejudicado então às vezes é amigo é parente tudo mais amigos amigos de negócios à parte separe as coisas é chato é triste mas não tem a gente incompetente do seu lado lidar com quem manda tá você pode evitar a conquista de clientes por lidar com quem manda aliás não medidas para manter clientes por que eu mudei aqui terceiro você pode evitar a conquista de clientes que costumam demitir suas agências em intervalos curtos pergunte para um novo cliente qual foi a última vez que ele teve um design um social media uma agência e tal quantas pessoas naquele ano ele trabalhou se ele falou que durante o ano de vamos supor que ele esteja em julho ok e ele já contratou dois, três designers naquele ano isso é um problema porque provavelmente é um cliente mala tá então talvez ele vai te demitir dois meses depois quarto você deve manter contato com todos os escalões dos seus clientes então lembra que eu falei que o importante é você lidar com quem manda né na coisa anterior a mesma coisa é aqui então você tem dois sócios mas é um que cuida do negócio ali tenta pelo menos entrar em contato com aquele outro sócio fala o seguinte opa, tudo bem? sou o Diego aqui sou designer e tudo mais eu sei que é o Roberto que tá cuidando aqui mas eu queria te conhecer Soraya queria trocar uma ideia com você ver a sua visão do negócio será que você teria um tempinho eu sei que não é você que vai trocar mas você teria um tempinho só pra gente se conhecer pra poder ver a sua visão o seu ponto de vista sobre o negócio você começa a ter contato com pessoas que mandam naquela empresa ali ok? mesmo que é o Roberto que você vai entrar em contato todos os dias pelo menos saiba o nome da Soraya entenda o ponto da Soraya e assim por diante ok? bom, isso aqui então ele fala sobre medidas pra manter clientes já falei sobre lidar com quem manda o medo do desconhecido sobre essa questão do mais a publicidade ainda é uma especulação imprecisa é intangível então a mesma coisa ainda hoje sobre o contexto do que é publicidade o que é design o que de fato a gente entrega pra pessoa cada vez mais você vai ter definições mas nunca vai conseguir chegar na verdade é o medo do desconhecido mas essa é a graça do nosso trabalho a gente cria coisas que talvez nunca ninguém pensou e a gente consegue resultados que antes nunca foram conseguidos é isso pelo fato do desconhecido que a gente acaba caminhando cada vez mais e descobre um mundo novo sempre busquei sentar do mesmo lado da mesma mesa que meus clientes para ver os seus problemas da sua própria perspectiva e aqui então ele traz o ensinamento de muitas vezes o problema da comunicação entre profissionais criativos e seus clientes é que você não consegue enxergar o problema sob o ponto de vista dele basta você sentar no mesmo lado da mesa ou você olhar do mesmo lado no mesmo ângulo e falar o seguinte cliente olha o cliente te manda um feedback não gostei por conta disso, disso, disso ou então não gostei mas por quê? por conta disso, disso, disso então tenta entender o ponto de vista do cliente não pensa você que você é o artista ou que você definiu ou que você lê o brief do cliente é uma frase importante o cliente nem sempre tem razão ele sempre tem razões ele sempre tem razões do porquê que ele não gostou disso ele sempre tem razões do porquê que ele vai te questionar sobre aquilo então entenda isso use os produtos do seu cliente então ele fala aqui sobre a ideia de você consumir os produtos dos seus clientes e era o que eu fazia trazendo para os dias de hoje caramba acompanha os histórios do seu cliente segue a conta dele se for um cliente local visite o espaço dele ah Diego mas eu sou homem e eu ando em um salão de beleza cara bota sua esposa seus filhos uma parente uma amiga bota alguém para poder usar aqueles produtos e serviços era o que meus sócios faziam quando eu atendia clínica de estética salões de beleza colocavam suas esposas para poder utilizar os serviços e pegar do ponto de vista delas o que elas achavam o que estava bom o que não estava ruim o que estava ok o que estava mais ou menos o que estava o que estava feedback porque isso é importante use os produtos dos seus clientes defenda sua posição para os novos que chegarem aquilo que eu falei por exemplo ele fala aqui o seguinte quando o cliente contrata a nossa agência é porque ele decidiu ser ela a melhor que ela pode dispor seus assessores chegaram à decisão depois de fazer um profundo estudo que temos a oferecer mas à medida que o tempo passa ele admite novos assessores sempre que isso acontece é nosso dever convencer um novo assessor de que o seu antecessor estava certo ao selecionar a nossa agência ele deve ser tratado como se fosse um cliente novo a ser conquistado sabe por quê? porque geralmente quem chega novo na empresa está cheio de gás de energia de ideias babulhando e tal e às vezes ele vai pegar um projeto em andamento que aconteceu que você está produzindo um projeto que está levando mais meses então por exemplo você já está trabalhando com aquele cliente já tem um ano e meio dois anos então passou muita coisa até chegar naquele ponto atual e aí aquele novo assessor aquele novo diretor aquele novo sócio chega naquele momento ele vai chegar já querendo mudar a novidade e tal não sei o que e aí é seu dever seu dever chegar e se apresentar Oi fulano tudo bem? Caramba que legal poxa feliz de você estar aqui mas eu quero te apresentar o que nós fizemos nos últimos anos aqui e de fato te mostrar o que poxa você está com uma visão nova diferente então deixa eu te apresentar o que foi feito aqui para que você então consiga pegar o histórico e daqui então a gente produz novas ideias porque se você não faz isso o cara vai começar a questionar internamente lá na empresa mas por que o fulano usa vermelho? mas por que a gente usa isso? mas por que a gente por que a gente não faz por que por que por que começa a minar a sua posição e você daqui a pouco está porque ele conhece alguém um amigo um parente um coisa e tal uma outra agência um outro profissional e vai lá e tenta encaixar um amigo dele ali e você é pontapé na bunda já aconteceu comigo tá bom? defenda a sua posição dizer a verdade ou omitir para o cliente ele coloca aqui o seguinte preste atenção isso aqui é interessante é difícil para um médico revelar ao seu paciente que ele está sofrendo de uma doença séria é igualmente difícil dizer a um cliente que seu produto tem uma falha grave conhecer clientes que reagem da pior reagem pior a essa franqueza do que reagiria uma crítica a sua esposa o orgulho de um fabricante por seu produto quase sempre deixa cego para suas limitações mas sempre chega o dia na vida de todo publicitário ou profissional criativo em que ele tem que enfrentar esse pepino confesso que não sou muito bom nessa missão quando disse a um cliente que tinha dúvida sobre a consistência do seu espaguete a reação dele foi questionar se eu seria capaz de fazer um bom trabalho para um produto que não gostava perdemos a conta em geral porém tenho observado uma tendência crescente por parte dos clientes de receber bem a franqueza particularmente quando é baseado nos resultados de pesquisa junto ao consumidor então é o ponto dizer a verdade para o cliente olha o produto não está bom olha o teu serviço está faltando alguma coisa não sei ainda não está no ponto que é para você chegar ou então você omite ou então você não fala nada sinceramente tal como ele escreveu aqui há casos e casos às vezes você precisa só dar um pouco mais de corda para ver como aquilo desenvolve e falou fulano quer saber fala o seguinte eu não sei tudo sobre o seu produto não sei tudo sobre o seu serviço eu estou vendo que existem esses pontos aqui a gente pode discutir ah ponto A B C perfeito então quer deixar vamos testar três meses vamos testar e tal mas fica com esse mente que eu acho que tem esses pontos aqui de melhoria então é como eu faria eu não vou chegar e vou criticar de cara principalmente se for um cliente novo se eu tiver mais tempo eu já falo poxa lembra daquela vez que aconteceu eu acho que está se repetindo isso aqui e tal como eu faço com os meus clientes atualmente eu faço a manutenção disso então eu sento sempre a favor de dizer a verdade mas muitas vezes eu deixo que é necessário às vezes eu posso estar enganado tem que deixar um pouco acontecer para que de fato aquela omissão que eu tive meses atrás venha à tona e diga a verdade ali assuma os erros e não comprometa a sua reputação né então isso aqui basicamente é meio que auto-explicativo né assuma o erro teve uma vez que eu troquei no gerenciamento de anúncios aqui era para botar 50 reais eu botei 5 mil reais e gasta por dia gastou dois dias gastou 10 mil reais eu não tinha visto aí quando eu vi no dia seguinte falei meu Deus do céu aí eu poderia ter omitido poderia ir rapaz e quem é que botou isso aqui não sei não sei não fui eu não fui eu não fui eu só que eu cheguei e falei para o cliente olha desculpa tira do meu do meu valor aí demorou algum tempo para poder pagar mas assumi o erro e comprometi e não comprometi minha reputação como apresentar as ideias isso aqui é importante porque para manter os clientes na verdade é como não apresentar as ideias uma dica de como você não precisa fazer isso vamos lá uma vez que uma campanha tenha passado pelo seu exame rigoroso ela será boa ou seja um anúncio um post algo que foi planejado entre você e o cliente mas por mais bem documentada que possa estar a nossa apresentação por mais bem por mais profundamente que nossos planejadores tenham pesquisados e examinados as realidades do marketing daquela campanha e por mais brilhantemente que nossos redatores tenham feito o seu trabalho coisas horríveis podem acontecer na apresentação então quando você for apresentar o cliente ou for lançar o produto tudo pode acontecer na hora H se ela começa cedo de manhã talvez o cliente não esteja de ressaca numa ocasião cometi o erro de apresentar uma nova campanha para Sam Bronfam depois do almoço ele caiu em sono profundo e despertou com um humor tão venenoso que rejeitou a campanha em que víamos trabalhando havia vários meses então tem alguns detalhes de como fazer uma reunião como fazer uma apresentação pesquisa um pouco mais sobre isso mas é importante você adotar essa ideia de que assim cara é muito importante você saber ter esse detalhe aqui de como não apresentar e entender com muita caloria também os perfis de clientes veja só mas ainda existem alguns clientes que não gostam de sua agência apresentar seus anúncios no contexto de um plano bem documentado olha só ou seja às vezes você preparou todo um documento todo cheio de frufru um slide e é arquivo x e é sistema tal não tem que abrir isso aqui tem que fazer o login no aplicativo você dificulta tanto que o cara fala cara era só me mandar no whatsapp que eu já aprovava enfim adoram avaliar os layouts no vácuo como se estivessem selecionando quadros para uma exposição Sir Frederick Hopper da Schrepps pertence a essa escola a primeira vez que eu lhe apresentei um plano de marketing ele se aborreceu rapidamente ele esperava em uma meia hora divertida de crítica literária e viu-se submetido a uma recitação tediosa de fatos de marketing na página 19 da minha apresentação cheguei a uma estatística que contradizia uma das suas definições básicas e ele disse ouvi trovejou ele a sua abordagem estatística de publicidade é positivamente infantil ou seja o cliente estava chato estava entendiado com a apresentação não estava gostoso de ver então enfim é importante você ver essa questão do perfil do cliente tem pessoas que são perfis mais analíticas gostam de ver números planilhas e tal tem gente que não que você não vai conseguir direito a atenção dela em meia hora uma hora de gráfico e planilha e tal às vezes basta apenas uma conversa no whatsapp ou 10 minutos e você mostrar um bando de imagem e a pessoa já pega e entende e já aprova ali nesse sentido outro cliente que não gostava de ser confundido com fatos e queixou com a maior gravidade David o problema com a sua agência é que ela tem muita gente com mentes objetivas então perfis de clientes aí você vai ter que aprender a lidar com isso e por último melhora com o tempo mas não fique chato ele bota aqui o seguinte cadê os planos de marketing que saem da nossa agência hoje em dia são mais profissionais mais objetivos e bem mais documentados que os planos que eu começava a escrever lá nos primeiros tempos mas alguns deles são escritos no jargão de negócios que me irrita tipo qualidade percentual importantemente conceptualizado maximizar e assim por diante quando garoto fui obrigado a aprender de cor 12 versículos da bíblia antes do café da manhã todas as manhãs e eu li em latim com a idade de 9 anos enfim ele começa a falar que e tudo mais não sei o que ele fala não ensinaram os homens de negócios americanos que é pecado aborrecer os seus semelhantes ou seja é muito comum quem está começando a se profissionalizar e tal e começa a aprender palavras novas assiste uma aula dessa aqui de quase duas horas e meia e que se sente mais erudito e tal não sei o que e começa a usar palavras como não porque agora o seu negócio tem que estar no metaverso porque o NFT porque o blockchain porque isso porque aquilo outro tipo o cliente saca se você está tentando enrolar ele tá então tente usar palavras mais fáceis mais tranquila mais diretas então olha fulano seguinte acho que tem essa nova tecnologia aqui assim assim assado ela funciona assim assim assado e veja como eu pensei de como utilizar para o seu negócio para de falar inglês para as pessoas né para de falar estranho estrangeiro e que tipo confunde a cabeça das pessoas então essa ideia de tipo você vai melhorar com o tempo a forma como você manter seus clientes mas não fica chato porque é normal que você vá a eventos melhor e assim por diante mas os clientes contrataram né não perca a sua essência bom como ser um bom cliente eu vou pular aqui porque acho que não tem muita aplicação porque a gente precisa fiz aqui minhas anotações pessoais como fazer grandes campanhas ele bota aqui né disciplina na arte eu achei isso aqui interessante onde ele coloca aqui no capítulo é cadê 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 aliás eu peço para você comprar o livro e ler aqui o capítulo como ser um bom cliente ele coloca aqui disciplina na arte acho que isso aqui é interessante ó é dever de todo profissional publicitário esconder os seus artifícios quando quando Esquines discursou todos disseram como ele fala bem mas quando Demóstenes olha peraí não acho que isso aqui tá errado ah tá aqui tá aqui desculpa foi antes disciplina na arte eu sigo pregando a importância da disciplina na arte Shakespeare escreveu um soneto dentro de uma escrita disciplina 14 linhas de pentâmetro e âmbico rimando com três quartetos e uma aparelha seus sonetos eram chatos Mozart escreveu sonatas sobre disciplina igualmente rígida exposições desenvolvimento e recapitulação elas eram chatas ou seja é muitas vezes é para você fazer bons anúncios boas campanhas boas coisas que vão dar resultados exige disciplina exige empenho exige esforço esforço já são meia noite e quarenta e seis comecei a gravar essa aula dez e meia da noite e eu tô aqui de boa com vocês porque eu tô tendo disciplina aqui de estar aqui me preparei durante o dia fiz todo um espaço aqui no meu dia dormi de tarde pra ter energia de noite e silêncio em volta pra poder ter disciplina aqui então é importante que você entenda que seu processo seu trabalho se você quiser ser profissional você precisa ter disciplina você precisa ter disciplina de horário você precisa chegar no horário certo você precisa entregar as coisas no prazo ou antes dele você precisa ter disciplina no seu ambiente de trabalho disciplina na hora de você compor o método criativo com o seu cliente então é etapa um etapa dois etapa três senão você é só um louco que deu sorte que essa sorte vai chegar em um determinado tempo que não vai dar mais certo e aí você vai se questionar você vai se preocupar você vai falar meu Deus do céu onde eu fui parar enfim e aí ele discute aqui o que é um bom anúncio mas antes disso eu achei isso aqui interessante que provoca bem a ideia do como que como que um bom anúncio um bom discurso convence então ele tem aqui um texto que eu achei interessante provavelmente é uma é uma é um conto grego né e ele fala aqui quando Esquines discursou todos disseram como ele fala bem mas quando Demóstines discursou disseram vamos marchar contra Felipe eu prefiro Demóstines então qual é a ilustração aqui ah nossa o fulano discursou caramba ele fala bem tal não sei o que legal boa ilustração e tal não sei o que mas quando o outro veio o ímpeto de caramba não ok comprei comprei o discurso vou lá e vou vamos marchar contra Felipe então dois generais um falou bem ó o outro falou é agora vamos entrar em guerra vamos lá defendendo essa posição quem você prefere aquele que fala bem ou aquele que te convence do certo ou daquilo que você acredita que é o certo né e aí aquela frase clássica né sua comunicação tem que gerar uma ação você quer que seu anúncio seja aplaudido anúncio criativo né ou preciso desse produto agora e aí tem essa ideia do que é um bom anúncio sobre o que é um bom anúncio tem os três pensamentos né deixa eu pegar aqui aqui ele discursa sobre três pensamentos o que é um bom anúncio existem três escolas de pensamento os cínicos dizem que um bom anúncio é que foi aprovado pelo cliente outra escola aceita a definição do Raymond Rubicon que é um outro publicitário criador também que tem a agência chamada Yonk Rubicon é uma outra escola aceita a definição do Rubicon a melhor característica de um grande anúncio é que não é só o público não é só o público é fortemente impactado por ele mas também que tanto o público quanto o mundo da publicidade se lembram dele por muito tempo como um trabalho admirável eu produzi minha própria cota de anúncios que vem sendo lembrados pelo mundo da publicidade como trabalho admiráveis mas pertenço a terceira escola de pensamento que é o que? a que sustenta que um bom anúncio é aquele que vende o produto sem atrair atenção para si mesmo ele deve fixar a atenção do leitor no produto em vez de dizer que anúncio inteligente o leitor disse eu não sabia disso preciso experimentar esse produto então aqui tem um detalhe importante que é muitas vezes e aqui por eu falar com um designer cara a sua arte pode estar super linda tudo tal não sei o que show de bola mas se ela não vende não vale de nada desculpa você pode ter passado semanas horas dias meses trabalhando naquela peça pode estar com a melhor técnica de última geração com o último programa da última atualização super tranquilo mas se não vende não serveu de nada aquela peça aquela imagem aquele vídeo aquilo ali se só está bonito e não vende desculpa você criou uma obra de arte para ser apreciada para ser interpretada mas se aquilo ali não gera uma ação se aquilo ali não faz pessoas tirarem dinheiro do bolso e pagarem para ter aquilo está errado e eu acredito nisso e foi quando eu entendi isso entre 2015 e 2016 entre 2016 e 2017 que a estética visual tem que estar regida e tem que estar direcionada ao bom texto de venda e não estou falando de texto textão não ao bom argumento de vender e é isso eu já ensinei lá na live 23, 24, 43 que eu falei lá no início do vídeo se isso aí uma coisa que a boa forma está aliada com um bom argumento você vai vender muito 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 tá eu penso nisso eu penso nessa escola do 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 vive aqui onde ele fala que o bom anúncio é aquele que vende o produto sem atrair a atenção para si mesmo ou seja a pessoa descobre aquilo ali e fala assim caramba não sabia disso como é que eu posso saber mais tem uma prova disso real recentemente nós lançamos aqui o filtro verso um dos grandes anúncios que eu fiz aqui que eu pensei junto com a Ruth foi isso aqui eu falei Ruth seus vídeos dão muito certo que tal da gente falar sobre a oportunidade de trabalhar com filtros aqui então ela narrou aqui eu pensei na ideia de colocar os prints do Pix aqui que ela ganha dinheiro com filtros e muita gente falou caramba olha aqui sabia que é possível gerar dinheiro com filtros de redes sociais e foi o anúncio que mais atraiu pessoas depois de um outro anúncio aqui de memes então era um anúncio de descoberta um anúncio onde ela está como se fosse conversando com a pessoa um anúncio onde seria um vídeo normal que a pessoa assistiria não tem nada de design super atuado não tem uma câmera super poderosa não tem nada muito espalhava todo motion design after effects assim por diante não é um anúncio de descoberta que a pessoa acabou descobrindo e que meu Deus do céu fez aqui o que tem mais de 200 cadastros feitos aqui por conta desse anúncio aí faz aqui uma provocação sobre a palavra criativo meu passo é o seguinte dizia eles que não rapidamente aqui meu passo o seguinte é dizer-lhes quem está lendo o livro que não não permitirei que usem a palavra criativo para descrever as funções que exercerão em nossa agência a palavra criatividade ainda ainda mais em moda nem existe no dicionário oxford de 12 volumes então vamos lembrar da época do livro a palavra criatividade ainda nem tinha sido adicionada ao dicionário isso lembra Léo Brunet Brunet a afirmação de Bernard Benson de que foi a única coisa que os estruscos acrescentaram à arte dos gregos foi a originalidade e incompetência o Cone gostaria de expulsar a palavra criatividade das nossas vidas Ed Cox acha que não existem redatores criativos ou não criativos há apenas bons e maus fazedores de anúncios leva em conta que Brunet e Cone e Cox estão entre os homens mais criativos no negócio da publicidade como conseguiríamos arranjar há 20 anos antes que a palavra criatividade entrasse no vocabulário da publicidade envergonha-me de dizer que eu mesmo uso essa palavra em algumas vezes até mesmo ao escrever essas páginas então aqui a gente vê uma pessoa que não era acostumada com esse termo na época e tal e basicamente eu sofro desse mal também é um velho da sua época que enfim aceita que dói menos tá bom um beijo Ogvi você é uma das pessoas criativas que inspirou o mundo e estou aqui falando para criativos tá bom e aí ele tem aqui os 11 mandamentos os 11 mandamentos das campanhas de Ogvi então eu vou falar aqui rapidinho para a gente poder já passar para o próximo tópico um o que você diz é mais importante de como diz tá eu sei que tem uma frase clássica que eu até mesmo já disse aqui dizendo o seguinte que o como você diz é mais importante do que você diz só que isso não é 100% não é 100% correto porque ele joga um argumento aqui que eu aceitei que eu acho que é interessante deixa eu botar aqui uai cadê o negócio ó um belo dia eu estava viajando no andar de cima no ônibus da quinta avenida quando escutei uma mítica dona de casa dizer para outra Molly minha querida eu teria comparado essa nova marca de sabonete se tivesse composto o texto Garamond corpo 10 e daí o que ele está querendo dizer com isso é que é claro vamos dizer novamente mais naquela época onde você tinha lido muitos princípios do design que estavam sendo aplicados recentemente na época que ele estava começando aqui tinha lá a escola Bauhaus de design que estava voltando para a ideia do modernismo das fontes sem serifas e tal então estava acontecendo uma certa transformação no mundo mas o ponto principal aqui é a pessoa não vai deixar de comprar o seu livro ou a coisa assim porque talvez a fonte estava um pouquinho maior ou menor é que se o outro produto a pessoa perceber que o benefício do outro produto é mais para ela ele vai comprar aquele produto porque ela percebe aquele produto que é para ela então é importante pensar nisso e entender que sim a forma às vezes a gente compra um filme pela capa a gente assiste um filme pela capa a gente pega um produto da prateleira porque a embalagem dele é mais bonita do que o outro só que muitas vezes a ideia é como você transmite o texto o argumento de por que comprar aquele e não comprar esse aqui então é necessário você entender que nós estamos dentro da fase de como fazer anúncios e o que você diz é mais importante do que como diz mais uma vez trago o exemplo de eu fiz um cartaz para um evento da minha cidade no meu começo de carreira e o cartaz estava lindo muito bem aplaudido pelo cliente e pelas pessoas que viram o cartaz o problema do cartaz é que ele não tinha a data do evento todos os cartazes foram jogados na lata do lixo e eu tive que pagar no meu bolso mais uma vez uma impressão de cartazes por que? porque estava lindo mas o que você diz que é evento tal ué quando que vai acontecer? não sei não vale de nada ok? a menos que sua campanha seja criada em torno de uma grande ideia ela fracassará e aqui vale a pena você estudar o termo chamado big idea que é um termo muito utilizado pelos copywriters ok? estude sobre big idea porque basta você ter uma única big idea do seu campanha do seu negócio do seu anúncio que vários anúncios várias ideias vão surgir aqui aqui no nosso anúncio transformando o pixel do filtro ao verso era ganhe dinheiro com filtros e nós produzimos aqui vários anúncios que a ideia era exatamente essa como que você pode trabalhar ganhando dinheiro com filtros fizemos anúncios anúncio A anúncio B anúncio C anúncio D e vários anúncios trouxeram pra gente clientes e formas diferentes de abordagem eu gravei anúncio A Ruth gravou anúncio B anúncio C e assim por diante então vale super a pena você estudar sobre isso de entender que tem aqui uma big idea 3 apresente fatos o Ogville era conhecido por seus anúncios apresentarem fatos dados, números tem detalhes aqui números, dados, taxas porcentagens depoimentos, provas porém saiba que equilibrar para o seu anúncio não virar um grande slide de gráficos ok? é importante que você tenha esse tipo de noção aqui pra você não apresentar um relatório mas sim um anúncio mas é importante sim ter alguns números ter alguns dados a maioria das pessoas 80% das pessoas depoimentos provas veja o texto de fulano veja aqui ó X% acabam comprando assim e assim por diante então nesse convencimento 4 você pode não aborrecer as pessoas para você não pode aborrecer as pessoas para comprarem aqui ele coloca o ponto de a disputa pela atenção do consumidor está se tornando feroz a cada ano então é interessante ver que nos anos 60 ele já se preocupava sobre a disputa da atenção do consumidor imagina o Ogivir hoje em dia que isso aqui é uma fonte de dispersão absurda imagina né a gente tentar colocar aqui então tente não aborrecer as pessoas com o seu anúncio tá? 5 tenha boas maneiras não banque o palhaço e aqui o Ogivir era muito crítico de não fazer anúncios engraçados ou cômicos ou divertidos o que hoje em dia acaba tendo uma esfera diferente porque nos anos 60 a linguagem da humanidade era uma hoje muitos anúncios são feitos com dancinhas não quer dizer que é o certo estou dizendo que hoje a linguagem de comunicação principalmente no nosso país aqui Brasil a gente tem muito humor como sendo o nosso termo de comunicação então claro tem que saber equilibrar o que acontece aqui você pode fazer um anúncio com piadas bom eu fiz aqui um anúncio que tem a ver com o anúncio de meme ele trouxe aqui 500 cadastros cadê 514 cadastros para mim aqui e é um anúncio de meme porque o brasileiro ele é encantado por memes o brasileiro ele é um negócio que eu vou te falar meme para brasileiro é como se fosse um peixe dentro de água porque a gente sabe brincar muito bem e rir mesmo da própria cara aqui bom Ogiv ok eu entendo isso é claro o Ogiv trabalhava com marcas gigantescas e tal quem é Diego Rangel perto de uma Schweppes perto de uma Coca-Cola perto de um McDonald's né mas querendo ou não o anúncio da Coca-Cola dois hambúrgueres alfaces queixo muito especial cebola fixe e um pão com digilim é engraçado é um jingle e fez sucesso até hoje ok 6 torne sua publicidade contemporânea ele vai falar aqui sobre a ideia de você trazer os jovens entender a linguagem jovem pra essa pra essa 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 questão do anúncio ser algo que vai funcionar pra você porque por exemplo aqui eu trouxe a linguagem jovem que é o que? nos memes tentei me comunicar com o público que eu queria aqui que a linguagem da internet se tornou isso aqui se tornou essa brincadeira e tudo mais com isso eu consigo a atenção das pessoas eu consigo passar a minha mensagem então é tá em torno da Big ID e aí dentro disso coloquei uma linguagem não é que necessariamente você precisa fazer uma linguagem com dancinha não é isso mas é só talvez não tentar usar coisas e termos super antiquados e antigos que não funcionavam mas lá atrás a linguagem importa como você como você vai falar isso aqui né 7 comitês podem criticar anúncios mas não são capazes de escrevê-los então aqui ele vai falar muito sobre grupos de pessoas né sobre o conceito de ter um grupo de pessoas aqui comitês de agências de agências não de empresas e assim por diante onde você tem ali um grupo de pessoas que vão criticar 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 pode ser assim poderia ser assado poderia 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 mas que tipo no final das contas é a agência que pesquisou que fez que você teve o contato com o cliente que você realmente vai fazer isso aqui então isso aqui você vai adquirindo com o tempo né 8 se você tiver a sorte de escrever um bom anúncio repita até que ele pare de vender foi o que eu fiz aqui esse anúncio de meme aqui eu estou já utilizando ele já há um ano e meio há um ano e meio eu consigo vender e atrair pessoas para o meu produto meu serviço para minhas marcas a partir de memes é claro cada um eu estou adaptando para o produto diferente mas os mesmos memes eu estou utilizando apenas trocando o texto então vale a pena você utilizar as mesmas formas que funcionam para você né 9 nunca escreva um anúncio que você não queira que a sua própria família lesse isso aqui era uma frase muito forte do Ogiv que eu vejo várias pessoas conversando e falando sobre essa questão do tipo cara se você não vai escrever algo que talvez a sua família não gostaria de comprar ou de ler de observar por que você vai fazer isso né bom aqui há casos e casos depende também do próprio cliente que você vai atender né 10 a imagem e a marca então olha aqui ele fala sobre esse conceito de você produzir pequenos anúncios ao longo do tempo que vão construindo a imagem da marca e principalmente ele vai falar aqui sobre a questão de promoções e descontos né porque as vezes você vai fazer um anúncio que deu um anúncio sobre desconto que deu muito certo só que isso vai te viciar e as vezes você na próxima anúncia na próxima propaganda você vai ter que fazer desconto de novo e por que porque então vamos lá vamos supor que você vai fazer ao longo do ano 7 anúncios o primeiro foi ok o segundo foi ok o terceiro mais ou menos no quarto você resolve fazer desconto aí pum explode de venda o que que isso significa pro dono do negócio pra você caramba deu certo desconto então parece que desconto é o caminho só que poxa não queria ligar minha marca a desconto aí no quinto anúncio você não faz desconto aí as vendas despencam aí você fica falando o seguinte cara o anterior deu certo então no sexto você bota desconto de novo e aí você vai se viciando nisso então ele fala aqui sobre essa ideia de desconto sempre vão desvalorizando as marcas nos próximos anos inclusive tem uma frase aqui que é o seguinte pode ser desejável algo que é sempre vendido com desconto se sempre está com desconto cara então talvez não seja bom porque passei naquela loja dois meses atrás estava com desconto passei hoje está com desconto cara não vou comprar e onze não seja um ladrão de ideias ou seja é normal aqui no mundo criativo que cara ninguém é gênio essa que é verdade são pouquíssimas pessoas que vão criar uma ideia do absoluto zero original talvez menos que 0,01% da população todo o restante é uma colagem recorte e tal então não copie os colegas né e é claro existem várias técnicas para isso várias formas de como você pode copiar sem fazer igual mas a ideia é o seguinte tenta não copiar as ideias dos outros principalmente em especial dos concorrentes principalmente agora na época da internet né pode ser que você crie um problema aí para o seu anúncio para o seu cliente e assim por diante ok aí ele fala aqui então sobre como escrever anúncios poderosos aqui eu vou só passar a listinha que ele fez aqui ok bom sobre títulos né cinco vezes mais pessoas leem o título do que o texto do anúncio isso acontece até hoje tá até mais do que isso porque basta você abrir um facebook um instagram o linkedin muitas notícias que a gente vê a manchete ali né o título do anúncio é o que mais a gente lê poucas vezes a gente vai clicar ali e ver só se for algo que realmente interessa a gente né então isso aqui é interessante quando escreveu o seu título já gastou 80 centavos de dólar isso na época né então claro que hoje as taxas aqui são diferentes mas basicamente o que ele tá dizendo aqui é que cara o seu título é uma das coisas mais importantes do seu anúncio trazendo para vídeo né os três primeiros segundos os cinco primeiros segundos do seu vídeo é uma das coisas mais importantes é só manchete então como você começa o seu anúncio como está o seu título da sua imagem do seu vídeo importa chama a atenção ok aqui por exemplo no do meme olha o que a gente colocou aqui como título é isso aqui ó usar filtros dos outros fazer meus próprios filtros como assim eu posso fazer meus próprios filtros ué filtro profissional filtro amador hum que legal então você tá me dizendo que eu posso ganhar dinheiro que eu nos filtros para os outros caramba que interessante então eu começo a deslizar o meu título para o meu leitor aqui ok então é uma das coisas mais importantes aqui se você não consegue vender alguma coisa em seu título já jogou fora 80% do dinheiro do seu cliente então o título é uma das coisas importantes a se pensar ok aí são mais técnicas de copywriting que eu prefiro para você assistir e estudar ok uma mudança no título pode fazer uma diferença de 10 para 1 e faz e faz uma imagem a escolha da imagem certa do título certo faz diferença eu tenho como comprovar isso com esse com esse processo aqui com essa página aqui essa página aqui antes estava um outro título que eu estava trabalhando aqui para uma uma coprodução que eu tenho e daí ouvindo o cliente olha só escutando o cliente da pessoa ele falou o seguinte um homem que foi atendido por ela olha Carol nossa a sua consultoria foi o direcionamento que a gente precisava eu falei vamos usar essa palavra ela falou direcionamento palavra difícil e tal não sei o que colocamos essa palavra direcionamento que você precisa esse mesmo termo o que o cara falou para a gente a gente utilizou isso aqui o direcionamento que você precisa e colocamos dois anúncios para rodar no Facebook e no Instagram um com a palavra que ela tinha escolhido que eu não lembro agora e o outro com o direcionamento qual você acha que converteu mais a palavra direcionamento então eu não precisei bater boca com o cliente eu só cheguei e mostrei olha vamos fazer um teste colocamos o anúncio A colocamos o anúncio B pronto o direcionamento que você precisa vendeu mais clicou mais atraiu mais então é o tipo de coisa que vale a pena você trabalhar muito bem o seu título e que de fato uma mudança no título pode fazer uma diferença e aí ele dá aqui uma lista de dicas para títulos então para quem for pegar o livro página 166 667 169 170 então dá várias dicas para títulos aqui para falar de textos é o seguinte não fique dando voltas em torno do problema vai direto ao ponto então sobre o texto do seu anúncio tipo não fica floriano cheio de coisa vai direto ao ponto outro diga a verdade diga a verdade e torne-a fascinante né então você for lembrar ali o texto dos anúncios da Polishop por exemplo geralmente eles começam com uma tela preto e branco né você não aguenta mais ler livros assim conheça o novo livro Livrogator 3000 tal não sei o que e ele começa então a dizer a verdade sobre aquele produto olha tem uma tecnologia ABC e tal eles mostram 3D uma tecnologia e tal então quando você for mostrar a verdade do seu produto deixa ela fascinante deixa ela às vezes pode ser uma coisa mais óbvia possível tipo nossa agora aqui com esse dispositivo aqui você gira aqui e aí você consegue manter mais refrescância da sua água e tal caramba que legal se eu girar então consigo deixar mais refrescância então agregue mais valor na forma como você vai escrever o texto aqui do seu anúncio né sobre o tamanho de texto é o seguinte depende por quê há produtos que são mais literais tipo é principalmente produtos que são muito mais visíveis né que tipo uma garrafa térmica não precisa de muito muita descrição não precisa de muito texto do que por exemplo um serviço de arquitetura um serviço de arquitetura vamos preparar uma página muito maior uma página com texto descrevendo como funciona e assim por diante agora um produto como uma garrafa térmica cara às vezes basta falar olha ela mantém a temperatura da sua água em até 10 graus por exemplo né mostra um visor de relógio e tal não sei o que é algo simples numa era digital e com a micro atenção o anúncio longo poderá ser quebrado em anúncios menores aí é claro né o Ogvi não estava preparado para a era digital mas aqui foi uma inserção minha de entender o seguinte que cara olha isso aqui eu quebrei eu quebrei um texto que poderia ser um anúncio longo ou um vídeo que eu poderia ter gravado tudo isso aqui é um texto que eu poderia ter gravado só que eu preferi quebrar em pequenos pedacinhos um carrossel um carrossel que foi o que a gente colocou aqui em outros carrosséis aqui olha aqui acho que aqui ele não vai mostrar está aqui o carrossel aqui ele não vai mostrar o carrossel vou abrir aqui o que você não precisa para criar filtros de instagram e ganhar dinheiro com isso um dois três quatro cinco seis sete oito em pequenos pedaços eu fui falando o que eu precisava e botando os meus pontos aqui então é a minha dica que eu dou para você o anúncio do Max Hart página 173 olha isso aqui que eu achei bacana o Vic Schwab conta uma história de Max Hart olha que bacana porque ainda sobre o tamanho do texto ah Diego um texto mais longo e tal depende depende do interesse se no título você capta a atenção da pessoa não adianta um textão vai ser lido porque você captou a atenção do público certo olha que bacana o George Dyer que era diretor de marketing desse Max Hart discutindo com ele a respeito dos textos longos aí o o Dyer falou o seguinte ó eu aposto dez dólares com você que eu posso escrever uma página de jornal de texto maciço e você lerá cada palavra dele o Hart riu da ideia eu não preciso escrever uma só linha para provar o meu ponto respondeu o Dyer só vou lhe contar o título então qual era o título da página que ele queria convencer ao chefe dele a ler a página inteira sem ter o menor sombra de dúvida o título era esta página toda sobre Max Hart imagina alguém fazer um anúncio para você dizendo o seguinte no caso que esse arraste para o lado para saber tudo sobre Diego Rangel cara se o Diego Rangel é atingido por aquilo eu vou ler até o final então quanto mais você estuda o seu público entende a dor dele entende o interesse dele entende o possível dele é no título que você chama atenção e é no texto seja em carrossel seja na legenda seja no vídeo você chama atenção aqui quando a Ruth fala bom é possível está vendo está vendo todos esses pics que você está vendo aqui ó olá eu sou a Ruth eu sou criadora de filtros para Instagram está vendo esse montão de print de pics que está aparecendo aqui na tela eles são filtros de Instagram de pessoas que eu criei para as outras pessoas sim é possível desenvolver filtros é profissão muito lucrativa e tal então ela logo no anúncio no título ela já chama atenção daquelas pessoas como assim criadora de filtros ué dá para ganhar dinheiro caramba como assim então chama atenção três tipos de depoimentos ele coloca aqui né então depoimentos quando você vai vai colocar aqui que todo tipo de anunciante tem o mesmo problema ser acreditado né então independente se você claro né a Coca-Cola hoje em dia ela não é tão desacreditada assim apesar de ter todo aquele processo né do açúcar e tal não sei o que mas é o ponto importante de você entender que todos os anunciantes toda vez que você vai tentar convencer alguém do seu produto do seu serviço você vai enfrentar o mesmo problema de grandes marcas que é hum será que isso é verdade mesmo será que será que é verídico isso será que realmente é verdade uma das boas formas de você fazer isso é o são depoimentos são testemunhos né outras pessoas falando daquela marca ali e tem três níveis de depoimentos anota aí primeiro aquelas pessoas que gostam ah gosto da marca fulano acho legal bacana curto a loja deles curto a roupa e tal mas não são clientes necessariamente então são pessoas que só começaram ainda a utilizar a primeira vez ah acho legal então esse tipo de coisa do tipo acho legal como vocês se comunicam acho legal os anúncios de vocês acho legal as suas cores e assim por diante aqui no dicas visuais tem bastante disso muita gente que acha legal as aulas que eu faço mas nunca comprou os meus cursos acompanha legal tem o interesse mas não vão seguir a vida de designer segundo tipo de depoimento a pessoa então que ela consegue consegue então a jornada dela tá próximo de alcançar o objetivo do produto e serviço nossa eu tomei o suco o ABC eu utilizei a roupa tal não sei o que cabeu né funcionou legal super útil super legal bacana e tal não sei o que então é uma pessoa que usa o teu produto ali né e tipo ah legal funciona curti bacana super legal no caso de cursos online são pessoas dizendo o seguinte ah o Diego explica bem ah ou então consegui fazer ali conseguir criar imagem e tal não sei o que né tô assistindo aquela do Diego consegui entender esse processo aqui e tal legal bacana e o terceiro e último nível de depoimento é de fato o resultado concreto do tipo a pessoa que comprou a tua roupa olha comprei a roupa de vocês fui pra festa e arrasei super várias pessoas elogiando a roupa indiquei o nome da roupa da loja de vocês e assim por diante caramba comi aqui foi a melhor experiência que eu comi aqui o restaurante de vocês muito legal quero voltar mais vezes pra mim foi uma noite incrível de jantar no caso de curso online Diego consegui um novo cliente agora sim eu entendi tô vivendo do design consegui transformar meu trabalho e tal então são níveis né que vão aumentando pessoas que falam bem pessoas que tem uma experiência positiva com o produto e pessoas que conseguem um resultado mais tangível é como se você conseguisse tocar naquele produto beleza então são os três tipos de depoimento que eu consigo interpretar aqui beleza é ele dá aqui uma ideia né de como fazer um anúncio né na página 175 aqui e tal é que basicamente né já expliquei lá nas outras aulas também e que aqui ele dá um detalhe importante que é o seguinte né outra jogada proveitosa é dar ao leitor conselhos úteis ou serviços assim se conquista 75% mais leitores do que um texto que trata exclusivamente do produto o que seria isso seria fazer um tipo de anúncio né há três dicas para xxx três formas de fazer ABC é quando você educa o cliente sobre alguma coisa sobre aquele produto ou serviço né então você vai vender uma blusa um vestido uma coisa de moda olha três looks bacanas para você utilizar no jantar x113 formas interessantes de utilizar o look para o natal em família e aí você então apresenta a pessoa como que ela pode utilizar e tal não sei o que e no final vai falar ali né da marca do produto e tal então é o seu tipo de anúncio que desde os anos 60 desde lá de trás funcionava né se você for pegar por exemplo os anúncios de receita de produtos alimentícios de uma nova farinha um novo negócio sempre vinha acompanhando ali do lado né até hoje tem você vê lá um espaguete alguma coisa assim atrás sempre tem como fazer macarrão carbonara e aí tem ali já um anúnciozinho que mostra para você né como você pode poderia utilizar aquele macarrão para fazer um negócio assim então é um clássico né nada de novo sobre o sol você utilizar a linguagem apropriada ao público né então ele até cita aqui um anúncio que é uma empresa de coisa de leite né de lata de leite e aqui tem um anúncio aqui o seguinte ó leite carnation é o melhor do mundo aqui estou eu sentado com uma lata na mão sem teta para puxar nem feno para colher basta na filha da puta um buraco fazer esse é o anúncio então ele fala aqui o seguinte cara eu não geralmente utilizo palavrões nos meus anúncios mas tem públicos e públicos né então depende como você vai utilizar e o maior prêmio do seu texto é o resultado que ele gerou então ele vai criticar aqui muitas vezes pessoas que fazem anúncio para serem egos e o anúncio ser bonito e nossa eu pensei na minha ideia é mirabolante mas muitas vezes o anúncio não funciona eu mesmo passo por isso tem muitos reels e carrossés que vão muito bem no engajamento orgânico lá que quando eu patrocino eles não gera conversão não gera nada ninguém clica e tudo mais é só mesmo uma pessoa só fica naquela primeira camada do tipo hahaha que legal ela não engaja então as vezes é um assunto mais direto do tipo você sabia que você pode ser um criador de filtros profissional pronto é muito mais direto específico e coisa assim e aqui tem um ensinamento muito importante que é você aprender a lidar com clientes que querem talvez eu trabalhei muito com isso que eu tinha muito cliente que queria fazer o outdoor no bairro na cidade porque ele queria ver o outdoor ali não era porque ia trazer cliente para ele mas é porque o ego dele queria muito cuidado para trabalhar com clientes assim e também você porque as vezes você vai vender uma ideia para o cliente porque você quer colocar aquilo ali mas não vai ajudar o cliente não então o maior prêmio do seu texto o maior prêmio do seu anúncio de fato é o resultado que você gerou com ele então saiba como medir os resultados trouxe venda é um bônus não trouxe começa a se questionar bom como ilustrar anúncios e cartazes ele vai falar aqui sobre anúncios e painéis outdoors da época ele vai dizer o seguinte sua ilustração deve telegrafar a mesma promessa que você faz no seu título como assim se eu falo aqui sobre vender filtros no instagram eu preciso ilustrar isso e ilustração não tem a ver com isso aqui não tá ilustração não tem a ver com desenho não ilustração é você dar vida aquilo ali é você realmente ilustrar é você desenhar aquilo ali então ao longo dos anos ilustração foi conhecida como técnicas de desenho mas isso aqui é uma ilustração por exemplo é ilustrar é famoso não entender o que é que é o desenho então quando eu peço pra Ruth fazer um anúncio dizendo o seguinte tá vendo esse monte de print de pix aqui e eu mostro na tela os prints do pix é isso que é uma ilustração eu estou ilustrando pra pessoa como ele está dizendo aqui sua ilustração deve telegrafar a mesma promessa que você faz no seu título qual era o anúncio da Ruth ali olha eu sou criadora de filtros tá vendo esses prints aqui são de pessoas que eu atendi fazendo filtros então eu ilustrei aquele cenário pode ser um desenho pode ser uma fotografia pode ser um vídeo pode ser alguma coisa eu trouxe ali para poder ilustrar quando eu venho aqui no dicas visuais e falo assim Adobe Adobe compra o Figma por 20 bilhões de dólares e coloco aqui a notícia eu estou ilustrando aqui ok então é uma ilustração estou desenhando para que aquilo ele fixe na cabeça da pessoa imagens que transmitam curiosidade né sobre aquela ideia que eu falei lá no início sobre o tapa-olho que ele coloca e tal o story appeal é o que eu tinha buscado lá atrás a atração narrativa é o termo que ele usa então às vezes é muito importante na sua imagem na sua fotografia você deixar realmente um ponto de curiosidade ou fazer uma fotografia uma imagem uma ilustração que vai dar um caramba que negócio interessante que imagem bonita ou então uma imagem curiosa de repente você vai anunciar um sorvete vai anunciar alguma coisa mas do lado tem um cachorro ué mas por que que tem um cachorro aí a pessoa para para ler aquele anúncio para para entender aquele vídeo e assim por diante tá então a atração narrativa se você se der o trabalho de fazer grandes fotografias para os seus anúncios não só venderá mais como godará da estima do seu público então realmente né uma boa fotografia vende uma boa imagem uma boa ilustração sobre aquele cenário vende né uma das coisas que ele coloca aqui na venda por exemplo de destinos turísticos e aí ele foi um dos grandes revolucionários na sua época para poder fazer isso era ele atendeu agências empresas de aviação né a KLM por exemplo enquanto muitas outras pessoas faziam anúncios com um avião ah um novo avião novos assentos tudo mais ele fazia o anúncio com o destino da para a pessoa então se ele estava vendendo um anúncio para a Alemanha ele botava as fotos do destino da Alemanha parece óbvio hoje em dia né mas na época não era então por que porque quem vai comprar aquele anúncio quem quer ir para a Alemanha quer ver as imagens da Alemanha não um avião que vai levar ela tá aqui ele faz uma provocação sobre foto e desenho que é o que eu defendo hoje também então o problema não está em você utilizar a ilustração é bonitinho é legal é fofinho o problema não está nisso é só que aqui esse tipo de questão passa menos mais realismo do que por exemplo se for usar numa fotografia tá que prende muito mais a sua atenção começa a reparar nos anúncios que prendem mais a sua atenção são anúncios que tem desenhos ou são anúncios que tem fotografias tá e ele já desde os anos dos anos 60 colocava isso então o problema não está na ilustração é só que a fotografia a gente de forma psicológica se identifica mais com a realidade antes e depois né o efeito antes e depois ele fala também sobre esse efeito aqui que funciona super bem que a gente já sabe que funciona mantém as fotos simples cenas de multidões não atraem ele fala muito disso também sobre fotos de comida né então se você for fazer uma vai vender um produto alimentício cara destaca o produto alimentício não bota cena de multidão muita gente bota a foto do destaque do negócio ali né quando o cliente não está satisfeito né do tipo deixa eu até abrir isso aqui que vale a pena ler isso aqui e tipo e quando o cliente não está satisfeito você fez lá um design você fez lá um anúncio você fez lá um layout ficou bacana legal mas o cliente fala o famoso falta um tchan olha o que ele fala aqui já desde os anos 60 se o seu cliente gemer e implorar o logotipo você deve duplicar se mesmo assim não houver aprovação põe a fábrica na ilustração e se sentir que a derrota é iminente a pele põe a foto do cliente então ele faz uma brincadeira aqui e tal né e aí é interessante ver isso aqui esse paralelo até hoje né eu tive muitos clientes que criam seus logotipos maiores na imagem nos panfletos e tal primeiro que hoje em dia na internet você não precisa botar o logo em tudo não precisa disso mas se o cliente quiser bota o logo do cliente ali se mesmo assim ele não aprovar põe a fábrica na ilustração a fábrica hoje é a loja do cliente a fotografia interna da loja do comércio dele e tal bota ali e se sentir que a derrota é iminente ou seja o cliente ainda não está satisfeito a pele põe a foto do cliente então eu tive vários clientes que queriam aparecer nos seus anúncios e tal eu lembro de um cliente que ele queria botar a neta dele era uma vidraçaria numa avenida uma rodovia lá no Rio de Janeiro e aí a neta dele recém-nascida tinha uma foto assim ó apontando assim ele gostou adorou essa foto e eu me recusei de fazer eu falei não vou botar faz o menor sentido botar uma bebê apontando era apontando para o logo dele bom eu não fiz passei semana depois e estava lá o negócio lá porque outra pessoa fez bom era o jeito que ele queria e o design né ele vai falar aqui sobre o design ele vai entrar aqui numa treta em relação com essa questão da estética pela estética né fontes super curvas e minimalismo e que a gente tem que utilizar as cores atrativas e tal não sei o que existem várias discussões aqui a gente já falou isso sobre várias outras formas e tal eu não quero pegar aqui até porque tem muita coisa que já está defasada já está antiquada e tal mas ele coloca aqui a ideia do anúncio que não parece anúncio né então desde lá de trás ele trabalha essa ideia de que um anúncio meio que orgânico então você está folheando uma revista um livro e de repente do nada você vê ali opa caramba que interessante eu não sabia sobre isso e na verdade é um anúncio então é bem interessante ele pensar sobre isso porque os meus anúncios dão muito mais certo quando eu faço eles e eu faço a estética deles para não parecerem de fato um anúncio quando eu publico por exemplo um meme um carrossel de memes ou eu boto a Ruth falando sobre tipo oi você conhece a profissão criador de filtros e tudo mais não parece um anúncio não está cheio de design e cheio de coisa e tudo mais não é um negócio bem mais tranquilo bem mais simples aqui parece uma brincadeira parece um meme que você compartilharia com um amigo ou com uma amiga e é por isso que dá certo então veja o que o Ogivir fala faça um layout sempre adequado a publicação que vai aparecer ou seja se é uma revista cara faça então um layout parecendo como se fosse um layout de revista se é um banner de site coloque como se fosse um banner de site se é um post de instagram faça como se fosse um post de instagram que mais dá certo se é um anúncio num carro faça de uma maneira que se adeque as coisas do carro e nunca aprove antes de ter visto como ela fica quando grudada na tal publicação a prática quase universal de aprovar layouts no vácuo montados em cartões cinza e cobertos com celofone é perigosamente enganadora ou seja muitas vezes é o que eu falo para os meus alunos o seguinte você vai fazer principalmente alguma coisa impressa cara ou então um livro alguma coisa imprime olha o que eu fiz aqui com o livro por mais que eu já tinha feito várias e várias coisas impressas eu imprimi aqui para ver essa aqui não é a versão final eu só imprimi aqui só para ver como é que estava o tamanho do texto como é que estava a cor se a diagramação estava bacana legal então por que? se eu já mandar direto produzir aquele negócio sem antes ver como vai ficar não fica interessante às vezes é eu tendo a percepção na peça final que eu consigo fazer os ajustes finos que vai funcionar naquele local específico ok? não é porque você montou na tela do computador que tudo funciona a prática quase que universal de provar layout ok um layout tem que se associar ao clima gráfico do jornal da revista que vai publicado no caso aqui ele publicava anúncios em jornal e revista ele está falando sobre esse contexto ou seja ele está falando sobre a ideia de um anúncio parecer como se fosse um texto normal do jornal para que o leitor não sinta que ele está sendo interrompido ele está lendo o jornal de repente ele está lendo o anúncio e caramba que legal deixa eu conhecer mais sobre esse produto tá? um cliente jovem inexperiente diz-me recentemente percebi qual dos seus layouts era o melhor logo que vi pregados na minha parede esse não é o ambiente esse não é o ambiente em que os leitores veem os anúncios ou seja não adianta você mostrar o cliente o cartão de visita na tela do computador ele vai aprovar? vai ele vai enviar no celular e vai aprovar? vai mas o ideal seria você imprimir uma prova de testes ou então imprimir um protótipo antes e falar cara vai ficar assim é assim que você quer? é então beleza não é necessário que um anúncio pareça um anúncio se você fizer parecido com as páginas editoriais atrairá cerca de 50% mais leitores você talvez pense que o público poderia se ressentir esse truque mas não existe evidência que o faça ou seja essa ideia de fazer um anúncio que não parece um anúncio por quê? tá orgânico o cara tá navegando ali naquele mídia impressa mídia digital tá lendo um site tá acessando a rede social tá vendo uma postagem tá andando na rua e geralmente pum caramba que legal que interessante isso aqui deixa eu dar uma olhada tá e aí aqui então ele dá mais dicas aqui né depois pra quem for ler aqui mais sobre anúncios na página 193 194 195 por último ele dá aqui anúncio pra pra painés e outdoors daí ele já fala na época ele já não gosta de outdoors ele até critica o uso de outdoors que estavam crescendo lá nos Estados Unidos ele fala caramba quando eu quero olhar pro horizonte eu quero ouvir a paisagem por que que tem um anúncio ali interrompendo uma pôr do sol ele já criticava isso lá na época e que hoje por exemplo em São Paulo já tá proibido por exemplo botar outdoor então é interessante ver isso aqui só que ele fala o seguinte olha no outdoor a gente tem pouco espaço de leitura o cara tá no carro e tudo mais então coloque anúncio direto coloque um título grande uma fotografia pra chamar a atenção só né então ele dá essa dica aí e design de painéis e outdoors né que ele dá aqui algumas dicas e tal que prevalecem até hoje sobre alinhamento do texto né da esquerda pra direita ou texto em cima imagem embaixo e assim por diante pra fechar eu quero só botar aqui esses últimos pontos e o seguinte né como fazer bons comerciais de TV vou só passar rápido ele fala aqui sobre essa ideia né de como o esforço estratégico versus fazer vídeos hoje em dia que eu achei interessante o seguinte ele falou caramba o anúncio de TV a gente só tem quase que 60 segundos no máximo pra fazer vai dar um baita de um trabalho e às vezes o anúncio não vai pra frente eu fico fazendo um comparativo hoje com pessoas que produzem né os reels os vídeos usaram sobre o YouTube que às vezes realmente é muito esforço fazer, fazer, fazer fazer, fazer e o Instagram não entrega ou o YouTube não entrega ou simplesmente o vídeo não bomba né esse aqui por exemplo eu tenho esse vídeo aqui que eu falei sobre as duas pernas as duas pernas do design as duas pernas do designer empreendedor uai que tem muita muita gente que curtiu que achou bacana ah não tá conseguindo abrir agora enfim duas pernas do design empreendedor comentários que legal que bacana e tal botei pra impulsionar não gerou nada né então trabalho pra fazer o vídeo grava a cena cai e tal não sei o que enfim então nada de novo sobre o sol né continua sendo um esforço de grande fazer vídeos hoje por mais que as ferramentas né aqui no celular a gente consegue gravar não precisa ter câmera não precisa ter nada enfim é interessante ver esse paralelo aí ele fala sobre a ideia de ter textos e imagens em conjunto e mais uma vez né eu olho aqui pra esse vídeo aqui da Ruth ou então do que eu coloquei aqui do dinheiro na mesa e eu falo aqui sobre essa ideia né de tá aqui ó texto e imagem na tela então eu tinha aqui uma nota de 100 reais e tal chamei atenção no início aqui no da Ruth por exemplo tá aqui ó o texto e a imagem o texto e a imagem então ela chama aqui a atenção e tudo mais e ela fala o seguinte tá vendo esse monte de print aqui na tela começa a aparecer um monte de imagem então ele pra essa questão de anúncios em comerciais de TV no caso vídeos hoje em dia né no geral essa ideia de aparecer texto e imagem no meu caso aqui eu coloco até mesmo vídeos que eu já fiz de anúncios e tudo mais veja por exemplo esse vídeo aqui né então eu tô ilustrando aqui ó você faz projetos no Canva sim e que tal você aprender a fazer mais projetos assim então você tá eu quero te falar sobre o Figma e o ilustro aqui né então essa ideia de aparecer o texto junto com a imagem aqui ó texto e imagem então você deixar o anúncio cada vez mais didático pra quem for colocar então quando você falar ah você faz churrasco cara coloca uma ilustração de churrasco né deixa didático aquilo então é importante de você usar isso ao seu favor sobre a atenção do espectador ele vai provocar aqui essa ideia do seguinte ó quando o anúncio quando o anúncio quando você vai anunciar em revistas e jornais você tem que começar a atender a atenção do leitor mas na televisão a espectadora já está sentada mas na televisão a espectadora já está atenta seu problema não é perder a sua atenção é fatal anunciar tá peraí deixa eu reformular quando você anuncia em revistas e jornais você tem que começar a atrair na atenção do leitor mas na televisão a espectadora já está atenta seu problema não é perder a atenção dela é fatal anunciar que ela está prestes a ouvir uma palavra uma palavra amiga do nosso patrocinador seu humor reagirá a esse estímulo como cães de palov e reagirá ao som da campainha ela vai sair da sala ou seja o que ele está querendo dizer é o seguinte quando você está em vídeo aqui uma coisa mais importante é uma vez que você conseguiu conquistar a atenção da pessoa no vídeo nos três primeiros segundos e tudo mais a sua obrigação é manter a pessoa até o final do vídeo ou o máximo delas porque se você se você está percebendo que aquilo ali é um anúncio você levanta da sala e sai vai no banheiro e assim por diante no caso da rede social hoje em dia você muda ou aperta no botão pular anúncio lembra lá dos anúncios polishop que eu já falei tem aquela ideia do tipo ele fala aqui para produtos que se prestam à venda por demonstração como por exemplo ingredientes de cozinha maquiagem remédios para sinusite a televisão é o mais poderoso meio de publicidade jamais inventado o êxito em seu uso depende antes de mais nada do seu talento para criar demonstrações acreditáveis então quando você vê um anúncio da polishop ah você não consegue mais beber água desse jeito conheça o novo bebedor 3000 com ele você consegue tudo mais aí você tem antes uma tela preta e branco de alguém que não consegue beber nada e do outro lado uma tela já colorida de alguém que está só está demonstrando um produto então é interessante ver esse lado de que se você vai fazer algum anúncio em vídeo de produto físico demonstra a droga do produto demonstra alguém uma cena algo que alguém consegue colocar não bota só o produto demonstra como está sendo utilizado que você vai ter muito mais sucesso do que coisa assim isso aqui foi escrito nos anos 60 continua valendo até hoje e quando não der para demonstrar ele fala aqui o seguinte sobre essa ideia de não conseguir demonstrar mas às vezes o que se vai fazer não existem quaisquer novidades no produto talvez seu produto já esteja no mercado há algumas gerações e não houve nenhuma melhoria significativa na forma alguns produtos não conseguem se apresentar como solução para nenhum problema alguns não se prestam a demonstrações o que você faz quando nenhum trofos garantidos são negados você desiste? não necessariamente existe uma outra jogada disponível capaz de mover montanhas emoção e clima essa é uma jogada difícil de se usar sem provocar os carnes do espectador mas tem sido utilizada com sucesso na Europa notavelmente pela Matter e Counter em seus comerciais para cigarros players ou seja quando às vezes você não consegue demonstrar o uso daquele produto daquele serviço ou o que você não consegue você vai ter que apelar pela emoção e o clima ou seja muitas vezes você vê a Coca-Cola por mais que eles demonstram bebendo a Coca-Cola vocês veem que eles nos anúncios geram que a emoção e o clima que é de felicidade abre a felicidade cenas felizes e assim por diante então eles querem reforçar essa ideia do sentimento bom da positividade da reunião em grupo e assim por diante os anúncios da Nike geralmente é claro tem o tênis da Nike camiseta da Nike eles estão demonstrando mas não estou falando veja a nova camiseta da Nike não está no corpo do atleta e eles demonstram o produto mas gerando a emoção e o clima geralmente o que? de alguém vencendo se superando acordando cedo ou então correndo praticando um esporte correndo na rua e assim por diante então eles geram uma emoção e um clima ali vale a pena você colocar aqui e por último ele vai criticar o uso dos jingles ele fala sobre que acha meio infantil acha que não tem efeito mas como eu já cantei aqui dois hambúrgueres alface, queijo molho especial cebola flix e um pão com gergelim funciona até hoje ou então vem pra caixa você também vem então Olgvi gosto muito gostei muito do seu livro mas tem algumas coisas aqui que eu acho que você só ficou datado com o tempo perfeito? ele fala aqui algumas dicas de como fazer boas campanhas de produtos alimentícios destinos turísticos e remédios eu vou deixar pra quem quiser lá depois e aí pra fechar os últimos dois pontos como atingir o topo da carreira basicamente ele vai dar aqui alguns conselhos que eu fui anotando aqui apesar de ele não ter pontuado aqui eu fui identificando o seguinte seja interessante sem parecer chato tá? então se interesse genuinamente pelo seu cliente pelo produto interesse-se por aquilo que você tá colocando mas também não vire uma pessoa chata que só vai criticar o tempo todo ou vai questionar o tempo todo perfeito? então construa bons relacionamentos com as pessoas outra coisa sobre escalar os seus ganhos ou seja o que é que você prefere? você prefere continuar trabalhando ao longo médio e longo prazo trabalhando com 5, 10, 15 clientes ou você prefere trabalhar com 5 clientes e aumentar o seu valor hora? ou seja traduzindo em outras palavras no longo prazo você tem duas opções pra escalar ou você aumenta o seu número de clientes e aumenta a sua preocupação ou você reduz o seu número de clientes e aumenta o valor hora que você cobra porque eu Diego prefiro trabalhar com 5 clientes que me pagam 10 mil cada um do que com 50 clientes que me pagam mil reais cada um tá? então no médio e longo prazo você pode fazer isso porque você vai se especializando você vai se tornando um profissional mais competente mais capaz e assim por diante se você prefere gastar todo o seu tempo disponível cultivando rosas e brincando com seu filho eu admiro eu o admiro mas não se queixe se não for promovido rapidamente os administradores promovem os homens que produzem mais se o pessoal das agências de publicidade fossem pagos por peça executada os parasitas receberiam o que merecem e os dinamos triunfariam ainda mais por mais rápido do que acontece atualmente ou seja ele tá falando aqui sobre essa ideia é o seguinte cara você quer multiplicar os seus ganhos você quer realmente escalar a sua carreira e tudo mais ele fala o seguinte se você gastar todo o seu tempo livre disponível cultivando rosas ou brincando com seu filho então a minha crítica aqui muitas vezes tem gente que interpreta errado de eu falar sobre trabalhar final de semana e assim por diante mas é que o seguinte eu não acho que todos os finais de semana sejam para descansar eu não acho que todos os feriados sejam para não trabalhar eu não acho que todas as vezes que você tem uma oportunidade que você tenha um momento ali para você não trabalhar que você não deva trabalhar você tem um sonho você tem um objetivo cabe a você escolher que talvez dos quatro finais de semana que você tem no mês caramba você pode aproveitar dois e dois você trabalhar que é uma escolha e aí ele fala o seguinte olha você quer fazer isso eu admiro você e eu também admiro você só que o seguinte é não reclama se talvez quem decidiu trabalhar todos os finais de semana durante um ano botou um prazo durante seis meses não cara eu não tenho tempo para isso eu quero eu não tenho como viajar agora nos próximos seis meses porque eu vou me dedicar porque para nos próximos seis meses eu viajar com mais qualidade é uma escolha é uma troca que você faz então é importante você ter isso aqui em mente se torne uma peça-chave dentro das equipes isso aqui é uma coisa que eu estava lendo e eu fui olhar para a minha própria história que é o seguinte muitas vezes você vai trabalhar com equipes talvez você não tenha equipe mas você vai trabalhar com a equipe e dois clientes a equipe daquelas empresas e aí você tem que se tornar uma peça-chave dentro dessas equipes então eu vou ler aqui o que ele colocou e vou contar a minha história né ó o produto atualmente é modo alegar que o indivíduo sozinho jamais é responsável por uma campanha publicitária bem sucedida essa ênfase no trabalho de equipe é uma demagogia uma conspiração da maioria da maioria da mediocridade nenhum anúncio nenhum comercial nenhuma imagem pode ser criada por um comitê ou um grupo de pessoas a maioria dos altos administradores sabe disso no seu íntimo e mantém os olhos abertos para esses indivíduos raros que põem os ovos de ouro esses campeões já não podem ser remunerados hoje na proporção que eram anteriormente mas são as únicas pessoas na agência de publicidade livres da ameaça de demissão em tempos de cacete eles valem dinheiro há alguns anos a Lever Brothers pediu as suas sete agências que apresentassem estudos sobre a política a política para meio de televisão que na época era muito novo as outras agências prepararam estudos adequados em cinco e seis páginas mas um jovem da minha equipe se deu o trabalho de organizar toda a estatística disponível e depois de trabalhar dia e noite por três semanas surgiu como análise e cobriu 177 páginas seus colegas preguiçosos zobaram dele chamando de trabalhador compulsivo mas um ano mais tarde ele foi eleito para o nosso borde de diretores então ele está dizendo o seguinte claro dentro de um ambiente que reconhece o seu esforço reconhece o seu trabalho reconhece ali você vai ter espaço para crescer e foi o que aconteceu comigo em 2016 eu fui contratado com o Luciano ali em abril mais ou menos em novembro de 2016 no mesmo ano eu vi uma oportunidade de lançar um curso online com ele que foi a porta de entrada para eu estar aqui hoje e ele me deu esse espaço e eu fui lá e aproveitei 50% para mim e 50% para ele vendeu gostou enfim dentro de várias coisas que foram acontecendo eu trabalhei eu trabalhei numa equipe até 2020 onde em apenas um ano apenas um dos projetos e eu só ganhava 3% daquele projeto apenas um dos projetos um um dos projetos me fez ganhar durante o ano inteiro 100 mil reais e eu só ganhava 3% do projeto imagina quanto esse projeto já fez então mas por que? porque eu me tornei um membro indispensável para o projeto tanto que quando foi para eu me desvencilhar não trabalhar mais no projeto eu que pedi para sair porque eu queria criar aqui o Dicas Visuais e me dedicar aqui e muitos do avanço desse projeto foram a partir das ideias que eu contribuí que eu coloquei aqui é um projeto que faturou mais de 10 milhões de reais e eu sozinho durante um ano dedicando colocando ali minhas ideias e fazendo parte das reuniões estratégicas e tudo mais dei ali meus pitacos me tornei uma pessoa que era indispensável me procuravam para pensar o que você acha sobre isso? só eu sozinho fiz 100 mil reais só com um dos projetos fora outros então você quer escalar atingir o topo da carreira como ele está colocando aqui cara se torna uma peça-chave dentro das equipes como é que você pode fazer isso? se especializando para subir de nível certo? você pode se especializar ele fala aqui a maioria dos jovens competentes que chegam às agências hoje em dia está determinada a tornar-se executivo de contas ou seja gerentes provavelmente porque aprenderam nas escolas de administração que sua missão na vida é gerenciar e administrar em vez de realizar trabalhos especializados escapa-lhes a atenção o fato de que os líderes das seis maiores agências do mundo foram todos especialistas antes de atingir o topo quatro deles foram redatores um era de mídia um de pesquisa e nenhum deles jamais foi executivo de contas é muito mais fácil criar a fama como um gerente de contas do que como um especialista porque é raro é raro um executivo de contas um gerente de contas ter a oportunidade de cobrir-se de glória quase todos os triunfos espetaculares são realizados pelos especialistas ou seja eu só pude me tornar peça-chave nessas equipes aqui que eu trabalhei nos projetos que eu trabalhei nas milhares de reais que vieram para o meu bolso porque eu tinha especialidades então numa média de médio e longo prazo eu me especializei em web design em vídeo em anúncios em landing pages em uma série de coisas que eu falei eu consigo conectar pontos que eu já entregava a solução pronta e eu fui subindo de nível ao ponto de me tornar sócio dos projetos torne-se um homem de mercado ele coloca aqui o seguinte você provavelmente vai se apagar se nunca superar a função do mero canal de comunicação entre seu cliente e o departamento de agência como um garçom que fica como vai e vem entre os cozinheiros e o cliente no salão de jantar ou seja se você só trabalha para apagar incêndio você vai ser como um garçom que fica levando o prato de cliente para a cozinha cliente para a cozinha esses executivos de contas os gerentes são chamados de homens de contato homens de contato eu botei aqui homens de mercado mas é homens de contato que é o que eu venho falando e eu vou falar cada vez mais designers precisam estar em ambientes de negócios designers precisam é fazer negócios porque a sua mentalidade muda não há dúvida que executora faça função com elegância mas espero que você veja o seu trabalho sob uma perspectiva mais ampla os bons executivos de contas adquirem mais é complicado de todas as habilitações eles se tornam homens de mercado é isso mesmo que eu ia botando aqui ou seja quando você começa a pensar negócios como você começa a pensar a solução do negócio como você começa a ter uma visão mais ampla do negócio do seu cliente você consegue sugerir ideias para além do mundo do design gráfico do social media e tal você começa a entregar soluções de negócios para eles e você vai ganhar mais por isso aprender a apresentar uma ideia já falei sobre isso no caso de como você pode colocar você jamais se tornará um executivo de contas um gerente de contas uma pessoa de alta patente se você não aprender a fazer boas apresentações a maioria dos seus clientes será composto de grandes corporações em que você deve se capacitar para vender planos e campanhas para os seus comitês seus grupos de acionistas e assim por diante boas apresentações tem que ser bem escritas e bem realizadas você pode aprender a escrevê-las bem estudando o trabalho dos seus mestres e fazendo muito esforço você pode aprender a realizá-las bem observando as técnicas dos profissionais principalmente os apresentados pela Nielsen então estude outras apresentações estude outros slides digite no Google no YouTube grandes apresentações TED você vai digita aqui no YouTube apresentações TED eu estou só focado em apresentações apresentações TED você vai ver aqui muitas formas de como a galera fez apresentações vale super a pena de você aprender isso outro ponto clientes e amigos não cometam o erro habitual de considerar seus clientes como simplórios hostis torne-se seus amigos comporte-se como se você estivesse na equipe deles compre ações da companhia deles tente não se envolver com sua política seria uma pena perder uma conta só porque você apostou no cavalo errado né eu tenho uma eu botei aqui entre ácios porque você precisa ter um limite né não vale ser brother super o seu amigo e tal até porque amigos amigos negócios à parte então seja se interessa se você viu que o cara postou que viajou pergunte da viagem pergunte como está aí na viagem né então é importante você criar laços de relacionamento com o cliente mas existe um certo limite aí então é importante sim se você quiser crescer afinal de contas amigos e quem indica e o que ir né quem indica são beneficiados por isso sacrifique peões achei interessante como ele colocou isso aqui ó que é aquilo que eu já falei com alguns alguns mentorados não dá pra você vencer todas as batalhas então você tem que escolher muito bem quais são as guerras que você quer travar com seus clientes então ó em suas negociações do dia a dia com os clientes e colegas lute pelos reis rainhas e bispos mas sacrifique peões os hábitos de ceder com elegância em questões triviais o tornará irresistível naquelas raras ocasiões que precisará tomar uma decisão e lutar por uma causa mais importante ou seja cara não discuta com seu cliente todas as ideias se ele pediu pelo menos pra trocar a foto trocar a cor trocar do negócio ok velho tipo não cria caso em cima disso não cria problema em cima disso são coisas triviais são coisas que vão levando aqui ou seja dá esse tempo do cliente poder conceber um pouco um espaço para o cliente porque quando você for exigir algo melhor quando você for necessitar de algo mais interessante você vai ter mais crédito com o cliente pra poder fazer então é o famoso é o famoso não dá pra vencer todas as batalhas então assim ceda um pouquinho porque do outro lado vai ceder também outro ponto que ele fala aqui sobre ter tato quando quiser plantar uma ideia na cabeça do cliente faça-o em particular e com tato a invasão de território alheio não é bem vista na Avenida Madison então ele tá falando aqui pra essa galera da Avenida Madison mas a mesma coisa eu faço aqui com os clientes então quando você estiver trabalhando com clientes com equipes ou coisas que tem a ver com outras pessoas no processo criativo saiba ter tato e apresentar suas ideias pras pessoas específicas por exemplo numa dessas equipes que eu trabalhei eu só fui ser sócio de uma outra pessoa porque eu usei um intermediário eu vendi primeiro a ideia para um intermediário que tinha muito mais contato com a outra com outro sócio ali tá então eu queria ser sócio de uma pessoa B de uma pessoa C só que eu tinha eu já era sócio da pessoa B e eu conversei com a pessoa B que é o que eu tinha contato apresentei a ideia falei e tal falei olha apresenta assim assim assado acho que vai colocar isso aqui beleza ele então virou lá para a pessoa C e conversou com ele então nos conectamos aqui depois então gerou um bom negócio então saiba né ter tato apresentação e assim por diante admita erros e tenha honestidade intelectual né então admita seus erros né e aprenda a você a dizer quando você errou ou então a prever um erro certo olha fulano acho que esse caminho não é tão importante não é tão interessante acho que a gente vai errar se a gente for por esse caminho por causa disso diz isso você concorda então né uma questão de ter tato e você criar bons relacionamentos e por último simplifique como aquilo que a gente já falou que é para de usar termos complexos ou então para de encher de processos ou coisas da sua equipe ou do seu cliente porque não vai rolar uma hora vai engessar uma hora vai estourar na tua mão e geralmente é aquilo né a coda sempre arrebenta no elo mais fraco então é importante você ter isso aqui para essa última lição ele fala aqui né aprenda a escrever memorandos internos lúcidos lembre-se de que o pessoal sênior ou seja os diretores de uma empresa são eles que são os mais interessados a eles são os mais interessados e mais tem trabalho em suas mesas em suas maletas do que você ou seja são pessoas atarefadas quanto mais longos seus memorandos menos provável que eles sejam lidos pelos homens que tem o poder de decidir sobre o conteúdo em 1941 o Winston Churchill mandou o seguinte memorando ao primeiro Lorde Almiratando rogo-lhe que informo hoje numa face de uma folha de papel como a Marinha Real está sendo adaptado para atender as condições de guerra moderna ou seja me manda numa folha de papel como a Marinha está mais do que isso eu não vou conseguir ler então não manda um PDF ou um áudio de 5 minutos para o seu cliente ou um negócio gigantesco tenta simplificar no máximo chama para uma conversa liga para o cliente conversa seja direto e assim por diante isso aí com certeza vai fazer você ser mais sucinto e objetivo nas suas questões para fechar ele levanta aqui uma questão sobre a publicidade se vai ser abolida se não vai ser abolida foram questões que foram levantadas ali em sua época porque estava em uma grande ascensão capitalista e vamos lembrar anos 60 guerra fria então tinha muito pensamento socialista que estava em conflito com o pensamento capitalista e tal mas basicamente é o seguinte cara a gente vive num mundo capitalista a gente muitas vezes eu não teria por exemplo esse cenário que eu tenho hoje se não tivesse sido plantada em mim a ambição de querer chegar onde eu cheguei não comecei o meu trabalho com esse equipamento todo que eu tenho aqui comecei com o pouco que eu tinha e tal mas pelo fato de eu saber que existem produtos e soluções melhores para mim eu fui galgando novos espaços fui montando os meus cenários montando os meus estudos montando a minha carreira o que hoje talvez eu veja como você pode ver como um item de luxo iphone mac câmera e assim microfone e assim por diante claro isso são coisas da publicidade isso acaba afetando a gente nosso poder de consumo e nossa questão mas é interessante entender que a publicidade ela é uma ferramenta neutra você pode utilizar ela para o bem ou para o mal e aí o Ogville ele fala muito nesse capítulo aqui o último capítulo sobre a publicidade deveria ser abolida sobre a ideia da publicidade informativa sobre você informar para o seu cliente o que é aquele produto e deixar na mão do cliente decidir se ele precisa daquilo ou não então porque tem a publicidade combativa que vai só combater meu produto é melhor por causa disso ou melhor por causa daquilo uma publicidade intrusiva que fala compra 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 e uma publicidade informativa que é o jeito como ele constrói e vale super a pena de você estudar mais quem sabe ler o livro mais uma vez eu sei que o resumo ficou longo aqui falei que não era para ter quatro horas mas já estamos chegando lá mas cara eu adorei compartilhar com você com certeza você está vendo isso aqui assistindo ou ouvindo em partes mas eu acho maravilhoso conseguir compartilhar para você gostei do formato quero ter mais formato sobre resumos de livros coisas que vão me encantar coisas que vão me ajudar eu fiz aqui algumas anotações extras para mim algumas anotações que vão ser mais compartilhadas internamente com minha equipe e tal mas as minhas considerações finais são essas então espero ter passado para você um pouco da minha nova fase que eu quero cada vez mais estar envolvido com pensamentos mais de médio e longo prazo passar para você uma visão mais profissional porque a diferença entre talvez estudar comigo estudar com outro designer professor é que às vezes ele só vai te limitar em você pensar em teclado e mouse e talvez não tenha problema nenhum sinceramente muito do nosso trabalho é trabalho técnico apertar assim no botão e tal mas eu quero dar uma visão de mais carreira para você de mais profissionalismo fazer com que você entenda que não é necessário você chegar com 15 anos de mercado que o Diego tem talvez você vai atingir o nível que eu estou hoje com 5 com as informações que você tem com a forma como eu falei com você aqui que muita coisa se eu tivesse lido isso aqui lá atrás eu já teria pegado ou encurtado caminhos atalhos não mas encurtado caminhos que talvez depois de muita porrada depois de muito pensar muito dinheiro investido muito tempo investido eu talvez chegaria mais rápido eu não cheguei então conhecimento é algo que ninguém te tira eu espero que você tenha gostado aqui se você chegou até aqui poxa deixa um comentário por favor você está quase 4 horas aqui comigo se você está ouvindo num podcast manda uma mensagem me causa a sua impressão me manda os seus resumos tira foto print eu quero entender o que é que você tem aqui pra mim de uma forma educada elegante eu quero entender se esse formato pode funcionar pra você eu quero dar aula pra quem quer aprender ok então ó um beijo grande obrigado por ficar comigo até aqui vamos crescer juntos e conte comigo nessa caminhada espero que esse vídeo ajude pelo menos uma única pessoa se ajudar me deixa saber como te ajudei tá bom um abraço e até o próximo conteúdo tchau